Fala galera, beleza? Eu tô de volta dessa vez com o Zueirama, aquele jogo bem Rue Rue BR BR, que é o mais possível que você já viu desse Rue BR, que você vai ver. Inclusive é brasileiro. E, guys, é o negócio seguinte, bora começar 2020 na zoeira? Então eu vou jogar o jogo inteiro aqui com vocês, de uma vez só. Então pega uma pipoquinha aí, porque vai ser longo, a gente vai ter, sei lá, uma ou duas horas de gameplay aqui, eu já vi que o jogo não é tão longo assim. Então, vamos nessa. E não se esquece, cara, eu tô fazendo live todo dia, quase todo dia, né, velho? Todo dia não. De segunda a sábado, às 8 da noite, beleza? Então entra lá, sempre aqui no canal, de segunda a sábado, às 8 da noite, que vai ter live. E você já pode virar membro do canal, cara. Quem quiser virar membro aí, a partir de 2,99, você já tem os exclusivos, benefícios exclusivos, na verdade, né? Então quem quiser, clica no botãozinho que seja membro aí embaixo, o link tá na descrição. E não se esquece de se inscrever e já dar um like maroto pra gente já começar essa bagaça. Então vamos lá, vamos dar um novo jogo aqui. Esse jogo é de plataforma, jogo brasileiro de plataforma, de zoeira total. Então vamos ver qual é. Pizzaria do Romário. Ó o Romário. Seu vagabundo, não te pago para ficar aí vendo TV, vai entregar essas pizzas agora. Por que que o pizzaiolo tem que ser... tem que ser português, eu não sei. Relaxa, chefinho, só vou terminar meu suco de maracujá. Ruê, ruê, ruê. Eu falei que o jogo era ruê, mano. O nome do nosso personagem é Zoinho. Muito bom. O que é isso, arrastão? O Sonic, mano, tem o Sonic, velho. Tem o Sonic, mano. A coxia em um sanduíche? Que merda é essa? Você derrubou meu suco de maracujá, agora a parada fica séria. Eita, maluca, você tá me tirando, derrubou meu suco. Quem vocês pensam que são? Ah, é um pão com mortadela. Puta merda, é um pão com mortadela. Feitista safado. Qual é, gordinho? Ficou bravinho? Somos os rabugentos e vamos acabar com a zoeira no mundo. Implementando a... Implantando, não implementando aqui. Malaga, você é burro. A Discord, mau humor, hahaha. Eu virei dublador, né? Agora que eu percebi. Eu tô dublando todos os personagens do jogo. Olha só esses adesivos da zoeira nessa moto. Chavosa, zoeira never end, straw face e cachorro louco. A placa. Uê, BR, zoe. Que horrível. Vamos convocar esse objeto de zoeira. Leve isso daqui. Mano, você põe com mortadela e a coxinha. Agora a coxinha cria braços do nada. Não, minha morte. Preciso recuperar minha chavosa. É muito legal que de um personagem pro outro, de uma cena pro outro, a voz do personagem mudou, né? Ah, as moedas. Tá, eu posso me movimentar com WSD. Anda logo. Anda logo, seu periçoso. Tá bom. Ele ia falar alguma coisa, né? Você ainda tá aqui e vai recuperar sua moto ou eu vou demitir? É um corote, mano. Era uma garfinha de corote, velho. Chamada cobrar. Cartão meme fome, zoeirama. Meme fome, isso. É porque o Brasil tem muita fome. Os cartões meme fones são ítems colecionáveis. Também utilizados na especial de ajuda. Ok, não tem ideia do que é isso. O que é isso, mano? Pressione shift pra correr. Ah, então shift eu corro. Muito bem. Nossa, mano, eu sou um animal, viu? Então pra eu poder subir ali eu tenho que correr e pular. Ah, saquei, saquei. Mata a coxinha, mata a garrafinha de corote. Eu tenho que sempre lembrar de pegar os... Os bagulho. Como será que eu subo ali? Control pra dar uma sarrada. Ah, mentira. Ah, mentira, mano. Para alcançar novos lugares. Ah, já saquei. Então eu tenho que pular aqui. Fazer assim. Não funciona. Será que eu tinha que pular dali de cima pra lá, né? Muito longe. Não faz sentido. Eu consigo dar uma sarrada pra cima? Não. Café Jô Soares. Inconfundível. Não entendi essa referência. Eu devia ter entendido. Pô, eu quero pegar as moedinhas lá em cima, véi. Ah, então é por lá. Então tem que vir por aqui. Ai, droga. Agora que eu me liguei que são... Ah, isso aqui é a marca fase. Que são moedas de um real, tá ligado? Ai! Como que eu vou pra lá, véi? Eu quero muito ir pra lá. Deve ter uns negócios mó... Mó bom lá. Ei, burro. Deixa eu matar a coxinha. Pra eu poder pegar a moedinha. Aí, peguei. É um dolinho aqui na frente, bicho. Ai, véi. Que jogo maravilhoso. Ah, eu acho que eu tenho que correr. Eu tenho que correr. Aí eu pulo e dou a sarrada. Ah! Ih, caraca. Tem mais coisa lá em cima. Eu vou ter que voltar lá de novo. Eu achei que fosse só pra poder pegar as moedinhas ali. Errei. Vamos lá. Guys, eu tô descobrindo o jogo também, tá? Então dá um desconto aí. Então tem que correr, aí pula e dá a sarrada. Corre, pula e dá a sarrada. Ah! Ah, ele para sozinho na frente do telefone. Dez créditos. Ah, eu tenho... Meu sprint, então, não é infinito. Aparece ali embaixo da minha vida o que eu preciso. Tá. Tá escrito perigo ali. É o caverinho do seu Madruga, mano. Ah, eu sou bom, rapaz. Ai! Nossa, quase. O que é isso? Minigame trollar. Bora zoar meu amigo que tá se distra... Que tá distraído mandando aquele... Dá a tampa? What the fuck? Só de zoeira. Vamos jogar. Vamos ver qual é. Aí, brother. Segura a tampa aí. Qual é a zoinho? Tampa? Isso é alguma zoeira que eu não sei. O que? Peraí. Espaço. Pressiona o botão continuamente. Vem! O que que eu fiz? Ah, eu só tinha que correr dele. Ah, a zoeira da tampa era só... Nossa senhora, mano. Então a zoeira da tampa era só isso. Ai, Cristo. É o laranjão, velho. Ai, bicho. Esse jogo é muito bom. Tá. Eu não posso... Beleza. Marca a fase aqui. Mata o corotinho. Mais uma paradinha da fase. Cartão meme fome. Meme fome. Por que que eu tô falando meme fome, velho? Eu sou idiota. Ah, eu ganhei um cartão pra poder fazer aquele minigame ali também. Mano, é muito bom o cara tomando banho na... Na... Caixa d'água. O que é isso? Ah, então eu tenho que empurrar a caixa. Legal. Olha que legal. Bem legal mesmo. Bem legal. Esse professor, mano. Coisa aleatória. Que? Especial. Atinge os inimigos próximos. Ah, mentira. Que é uma vovuzela. A vovuzela, mano. Que jogo maravilhoso. Eu quero só ver se eu consigo pegar todas as referências. Ganhei uma conquista. Começando com o pé direito. Ei, Lucas. Você viu uma coxinha empinando moto? Ha, ha. O que é esse, Lucas? Não sei. Nunca nem vi. Que dia foi isso? Agora há pouco. O maluco pegou minha moto. Falou que queria acabar com a zoeira. Deve ser esse pessoal que está aparecendo na TV. Eita, porra. Aqui na zoeira. Aqui na zoeilândia. A palavra zoeira é usada para descrever um estado de brincadeira ou diversão. Uma pessoa sem zoeira se torna rabugenta e mal-humorada. Mal-humorada. Isso. O meu dicção está perfeito. Destruindo amizades com quem pensa diferente. Todo habitante da zoeilândia possui uma zoeira dentro de si. São muitas pessoas que estão aderindo ao movimento anti-zoeira. Nosso repórter Gatito está ao vivo entrevistando as pessoas para saber mais. Mano, por favor, diz que é o goleiro do Botafogo na hora que eu passar isso aqui. Não. É só um gato mesmo. Boa tarde, Gatito. O que descobriu sobre o movimento anti-zoeira? Este mal-humor é contagioso? Ele está puto? Gatito, consegue nos ouvir? Poxa, que demora. Estou cagado de fome. Já pediram comida? Ainda não? Poxa, vamos logo, produção. Que saco. Ficar no meio desses abugentos está me irritando. Parece que tivemos problemas técnicos, Gatito. Sim, agora estou ouvindo. Boa tarde. Helena Blue. Ai, velho, Helena Blue. Estou aqui na manifestação anti-zoeira. Por horas entrevistei diversas pessoas. E nem conseguiu me dar uma resposta decente. Nenhuma conseguiu. Estou com o Kleb. Ele relatou que sentiu um choque e passou de ar a zoeira. Ai, Poco Mortadela. Cara, isso é... Isso é muito cara de tipo assim, zoando petista chato. Que é cagar regra, tá ligado? Poco Mortadela. Kleber, como foi o momento que você percebeu a transformação? Eu estava no almoço de domingo em família, quando meu tio largou a piada do pavê. Meu sangue ferveu e eu disse... Não é pra enfiar no seu... Ah, é a piada dos coxinhas e dos mortadela, mano. Eita, seu rabugento é... Ser rabugento é contagioso. O repórter perdeu o controle. Rue, 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 rue. Olha lá, zoinho. Não é só a moto com a coxinha? Ô, coxinha desgracenta. É sim. Ei, você, devolve minha moto. Eu quero minha moto de volta. Você não rouba minha moto. Eu moro no Brasil. Caralho, no Brasil as coisas são mó cara. Ai, esse bicho pula. Dois combo hit. Nossa, tem hit combo aqui. Não creio nisso. Andou a corridinha. Perigo. Ai, o cachorro. Eu tenho que pular pelo cachorro. Ih, rapaz, agora é. Beleza. Um monte de espinha ali embaixo. Não faz o menor sentido, tá ligado? Mas beleza. Uma caminhonete tuning, rapaz. Ai, a TV pra cachorro aqui. Também conhecido como churrasco grego. Peraí, eu consigo subir. Ah, eu acho que eu só consigo subir ali depois que eu passar. Isso é um hotel. Sobe no ar-condicionado. Morre, diabo. E caraca, a bomba me persegue? Que história é essa? Bomba guiada? Pra que será que servem essas mangas? Mano, é a grávida de Taubaté. É a grávida de Taubaté, bicho. Que coisa maravilhosa. Marca a fase aqui de novo. E caraca, tem uns espinhos ali. Peraí, que esse aqui é difícil. Eu acho que nos espinhos ali é morte certa, né? Ah, droga. Eu não vou conseguir pegar as moedas. Tá, tudo bem. Opa. Mais uma vidinha. Pô, mas aí agora eu vou por onde? Mentira! É o Lucas Neto na banheira de Nutella, mano. Ei, cara, o que é isso aí? Olha, eu sou um humano. Hã, hã, hã. Hã, muito bom. Bora puxar a topo do ralo pra ver o que acontece. Vão. Tem que ficar apertando espaço de novo. Ah, foi. Deu descarga na Nutella. E aí? Ih, ganhei um monte de moeda. Ah, velho. Muito bom, cara. Essa é a referência ao Lucas Neto, bicho. Ok. Consegui, consegui. Ah, quando eu pego, então, o treco, estando com a vida cheia, vira moeda. Beleza. Eu tô jogando pela primeira vez, tá? Eu acho que vocês já perceberam isso. Ai, caralho. Pô, eu não sabia que eu ia cair. Queria pegar as outras moedas. Eu não sei ainda pra que servem essas moedas. Eu tô ligado que existe uma lojinha no jogo e tal, mas... Eu não sei exatamente o que a gente compra nela. E tem um quadro zoado ali. Que é esse cara? É o Faustão. É o Faustão, velho. Ai, caceta. Aí foi troll, hein, jogo. Faz sentido, né? O nome do jogo é Zoeirama. A gente tá um baté. É muito bom, velho. Opa, vovuzela. Eu quero. Será que eu consigo? Beleza. Eu não vou usar o especial agora. Até porque tem vida ali em cima. Então, tipo, não faz sentido usar o especial agora. Sai. Deixa eu ver. Eu quero conseguir pular lá em cima. Sai daqui, ô... Pão com mortadela. Sai. Muitos dinheiros. Opa, tem uma marca-fase ali embaixo, hein. Ele quebra a telha com... Ah, eu vou pegar essas moedas aqui. Dá bastante dinheiro. Eu tenho que empurrar aquela bagaça ali, mas... Eu consigo fazer isso? Consigo, rapaz. Isso aqui, na verdade, é só pra eu poder pegar aquelas paradas ali em cima, né? Ah! Mais um telefonezinho. Chamada a cobrar. Para continuar na linha... Não. Para aceitar, continue na linha após a identificação. Ok, eu não tomo dano por queda, né? Ei! Ei! O cachorro! Pô, eu não tomo dano por queda, mas pô, eu caí exatamente em cima do cachorro, véi. Ah, vou ter que voltar ali pra poder pegar essa vida. Ok. Eu marquei essa fase aqui? Eu não lembro. Tudo bem. Eu não vou matar aqueles pãozinhos com mortadela ali, porque... Ai, droga! Eu tenho que dar o dash pra poder passar desse cachorro. Dash não, a sarrada. Porque a gente não trabalha com coisa em inglês aqui. Opa, passei da fase? Espere, desconhecido. Mano, por que que tem um cara... Estava te observando, vi que você tem coragem, rapaz. E quem é você? É do Ibama ou do tipo? Eu não fiz nada, foram antes que começaram levando a minha moto. Eu sou inocente. Calma, rapaz. Eu sou o Tião. Domador de onças. Membro da Zuerama. Inclusive, quem quiser virar membro, o botãozinho tá aí embaixo pra virar membro do canal, hein? Estamos lutando contra o terrível general Ha-sa-sa-dipo. É assim que você lê? O causador dessa bagunça. Ele nasceu com uma doença que o impossibilita de sentir a zoeira ou o humor. Agora ele está retirando a zoeira das pessoas e as transformando nesses monstinhos abugentos. O Pipo... O Pipo que tá comendo solto no pé do ouvido. E com sua bravura e coragem podemos enfrentá-lo. Quer se juntar a nós da zoeirama para impedir do Sadipo? Acabe com a zoeira? Que zoeirama que nada. Eu só quero a minha moto. Preciso dela pra ir no... Pra ir no rolozinho com a minha gatinha no parque. Não tenho tempo pra isso. Fui. Pô, mas que babaca, mano. Ah, quantas moedas? Caraca, 92 moedas. Demorei 10 minutos... 14 minutos e meio pra passar da fase. Ah, então a gente tem um mapinha. Na verdade foram duas fases, né? Bairro, casa e lojinha. Ah, aqui embaixo a gente tem umas... Control eu vejo... Ah, dá pra gente ir colecionando. Saquei. Então a gente tem zoom. Aí são só duas páginas. E as conquistas. Prólogo, terminar a parte inicial da história. Blá, blá, blá. São as mesmas conquistas da Steam, acredito eu. Como é que eu saio? Não, continua. É... Shift Z? Não é. Ah, é o Z. Nossa, que horrível. Rádio zoeirama. Funk, samba, rock. Ó. Samba é o que tava. Ah, deixa no rockzinho. Trolei! Ah, aqui são as referências. Eu não peguei essa primeira referência da tampa aqui. Essa aqui claramente é da Lucas Neto. Ah, são bastante até, velho. Ih, caraca, eu volto lá no início. O que mais o que a gente tem aqui na casa? Mais nada. Então vambora. Tá, dá um dash aí. Dá uma corrida aí. Vamos ver a lojinha agora? Porque eu real não sei qual é da lojinha. Upgrades, créditos... São jogos, puta merda. São jogos, velho. Guitar Peru. Bem louco. Do Z-Box. Do BS3. A gente tem um Jurassic em Acre. Haha, Jurassic em Acre. Ah, DVDs pornôs. Bem-vindo à minha loja. Eu sou o Buchecha. Use direcional para se mover. Rua Station. Ai, Deus. Grande roubo de carro. Ai, velho. O que eu posso comprar? Isso aqui eu tenho para oferecer no momento. Pressione e pulo para comprar. Óculos chavoso. É de graça? Eu quero. Enter. Comprar. Obrigado pela preferência. Eu tenho um óculos chavoso agora. Para que serve? Eu não tenho ideia. Como é que eu tenho 429 moedas? Mais uma vida. Pô, eu tenho isso tudo de moeda? Eu vou comprar então. Aumenta sua vida em um. Eu quero. E eu posso comprar direto? O buzela, lendário instrumento da zoeira. Libera uma onda sonora que mata os inimigos próximos. Boné abarreta. Olha eu com o boné. Ao morrer, ele se quebra. E recupera o coração. Garantindo uma segunda chance. Ah, bota fé. E o óculos serve para quê? Recupera um coração garantindo uma segunda chance. É a mesma coisa que o boné. Assim que eu morro. Entendi, entendi. Então, beleza. Vamos ver o que a gente tem de golpes. Prego na chinela. Obrigado por comprar comigo. Volte sempre. Não, eu quero ver o que faz aqui. Pressione para baixo para pular para causar mais danos aos inimigos. Com esse chinelo, você não poderá passar na porta do banco. É o prego na Havaiana, velho. Ah, mas as coisas aqui são caras, ó. Super sarradinho. Nossa, mano. Ele passou super sarradinha. Um super saiadinho. Nossa, velho. Após uma sarrada, eu continuo pressionando o botão para sarrar. Para carregar no... Botão de sarrar para carregar no poder. Ao carregar, solte o poder para dar uma sarrada letal. Meu Deus, mano. Carrinho. Dá um carrinho ao se abaixar enquanto corre, causando dano aos inimigos. Eu vou juntar para poder comprar esses golpes que eles parecem bons. Aumento o tempo de... E vulnerabilidade após o dano, né? Diminui o tempo entre as sarradas, né? Fôlego infinito. Ah, o fôlego infinito é bom. Aqui tem mais fôlego. Eu prefiro juntar para comprar o fôlego infinito. Créditos especiais. Promoção de dois cartões. Três cartões. Ah, então eu gasto o cartão para quando eu uso o especial? Que coisa. Ah, tudo bem. Beleza. A gente já comprou os itens ali. Nossa, eu estou muito chavoso com esses óculos, mano. Que que é isso? Você não é nada não? Então não é nada não. Que que é isso? Terei que esquecer a moto por enquanto. Já é tarde. Preciso encontrar a Janete. Minha gatinha no parque. Espero que o ônibus não demore. Ah, saudade de uma aglomeração de um ônibus. Qualquer coisa. E vai o funk no ônibus. Puta merda, bicho. Ué, mas aqui foi... Ah, aqui é só a casa e a lojinha. Entendi. Então vamos embora para essa fase aqui. Inventário equipado. Que isso? Dificuldade. Raiz. Dificuldade mais fácil. Mais experiente. Sem checkpoints e mais inimigos. Pô, velho. É muito zoeira porque, tipo assim, ele quer claramente que eu jogo num raiz, tá ligado? E tá me chamando de Nutellinha. Mas eu vou jogar no Nutellinha mesmo. Eu sou Nutellinha. Não sou game raiz, não. Desculpe o atraso, chuchu. Ei, o que é isso aí? Olha a mina, velho. Você está me traindo? E com duas coxinhas. Claro que não, seu bobinho. Eu acho que eles são meus fãs. Estão querendo me levar para algum lugar. Mas são muito brutos. Mas, Janete, você não é famosa. Sai de perto deles. Eles querem te sequestrar. Voltei aqui. Nossa, mano. É muito Mario com... Com a princesa, tá ligado? Mano, isso era para ser do Sonic. Ih, caraca. Ele tem o chapéuzinho. Ele é mais difícil, hein? O chapéuzinho tem que dar dois hits para poder matar. A grávida de tal baté soltando as bolas. Nossa, essa frase é muito errada. Ainda mais no jogo desse. Ô, maldito. Hit besta, mano. Pô, o cara é mais difícil e dropa uma moeda só. Sai daqui, grávida. Dá dinheiro. Opa. Preciso daquele... Ah, apertei Alt em vez de Control. Apertei o botão errado. Pô, isso aqui eu acho que no Control ele ia ficar muito mais fácil de jogar, velho. Ih, caraca. Tem um maluco ali tacando pão nos outros. Ahá, segredinho. Ai, carai. Para de tacar pão aí, tio. Cartão memifone. Mano, que merda é essa? Seria, tipo... Eu não peguei essa referência também. É muita referência, bicho. Eee, olha o buguei da câmera. Obrigado. Ai. Droga. Ainda bem que o jogo é... Sabe que ia dar uma porrada ali e ele te deu outro coração. Que isso? Eu... Por que que eu tomei dano? Entendi, não. Ok. Mata o dolinho. Não, me dá as moedinhas. É, tem uns itens bem interessantes lá. Ai, droga. Para a gente não pegar as moedas, bicho. Todas as moedinhas a gente tem que pegar. Droga, não deu. Ih, rapaz. Aquele ali ia me levar para a morte, hein? Ou será que não? Eu acho que tem... Dá para eu cair aqui. Ah. Aham. Galera, acho que vai para a morte. É o Tails do Sonic, velho. Eu lembrei o nome dele. Muito bom, cara. Enfim, viado. Achei que ele ia... Ah, quando eu dou três pulos aqui, eu pulo mais... Não, eu não pulo mais alto. Ok. Tiro o chapéuzinho dele. Mano, ele está vestido de... Ih, rapaz. Esse aqui é um minigame. Ele está vestido de... De... Fala, Pato. Qual é a boa? Cuidado. Estou testando minha nova bombinha. No sepo de madeira. Ih, rapaz. Lá vem. Vamos ver o potencial dessa bombinha. Ih, caraca. Ah, acertei. Pô, são várias vezes. Errei. Pera aí. Foi. Trolei. Mano, que jogo ruim. Que jogo maravilhoso ao mesmo tempo. Pega essa moeda aqui. Left shift agora eu faço o quê? Parece que funcionou. Rui, 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 rui. Acho que usei muita pólvora. Ah, eu tenho que voltar. Não dá para passar por aqui. Ah, lá vem a grávida. Olha a estátua ali atrás, mano. Rui total. Ah, já foi. Mais uma fase já. Pilé. Peguei as três conquistas. Eram só três que tinha, né? Três minutinhos. Vamos embora para a próxima. Boss. Boss monstro. Ih, rapaz. Já é um boss? E eu já tenho uma conquista? Vamos ver qual é. Inventário. Ah, já está equipado. Eu poderia ter mais óculos, né? Saquei. E eu tenho a vida extra. Bom, vamos no... Vamos no Nutelinha de novo. Sem essa. Eu sou Nutelinha. Zanets. Olha, amor. Eles me... Eu já esqueci a voz que eu fiz antes, então, Duny. Eles me trouxeram aqui para o palco. Acho que vou ganhar em alguma coisa. General. Não somente você, mas todos que estão aqui ganharão um prêmio que jamais esquecerão. O general é muito bom, velho. Eu sou o general assádico. Tive a felicidade de nascer sem compreender essas coisas ridículas que vocês chamam de zoeira. Agora farei um favor a todos. Libertarei vocês da zoeira. Devolve minha namorada. Não, tão rápido. Primeiro quero demonstrar minha nova máquina. Des... Peraí. Desoeirizadora 9000. Ai, Deus. Não! Mano, você trouxe a sua irmã, minha mulher, num palco mortadela. Ela virou petista. Foi um sucesso. Agora, assim como eu, você estará livre da zoeira. Vocês serão os próximos. Ih, rapaz. Eu sou imune? Quer? Como assim? Você não foi afetado? Alguém notou a placa do caminhão? O que é que está acontecendo aqui? Impossível. Você não foi afetado. Aparentemente, você é imune aos efeitos da minha máquina. Bom, não importa. Irei acabar com o zoeira de uma maneira ou de outra. Rabugentos, destruam ele. Ih, rapaz. Isso tem uma galera aqui agora para enfrentar, hein? Sai. Pega as moedas, pega as moedas. Quero perder as moedas, não. Já acabou, Jéssica. Jéssica? Quem é Jéssica? Já sei. Deve estar usando essa tal de zoeira de novo. Não acabei. Estou apenas começando. Traga um. Ô monstro. É hora do show. Quem é que vai vir? Nossa, eu estou até com medo de ver quem é. Está saindo da gelo, monstro. Que merda é essa? É o Blanca, mano. Era para ser o Blanca do Street Fighter. Ih, rapaz. Eu não posso encostar nele. Ah, já entendi. Já entendi. Já entendi. Vou ter que dar uma porrada nele depois que ele... Depois que ele venha com tudo. Sobe aqui e pula na cabeça dele. Beleza. Pô, aí. A prega na chinela ia ser boa agora, hein? Que aí ia dar provavelmente bem mais dano, né? Ih, rapaz. O Blanca voa agora. Ih, rapaz. O Blanca voa e joga a árvore. Ai! Eu tomei? Tomei. Ai, droga. Eu tomei de novo. Nossa, ainda bem que comprei aquele item lá. Droga, 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 droga. É só correr, na verdade. Eu estava tentando desviar. Eu tenho que correr. Eu esqueci que eu posso correr. Ai, caraca. Cadê? Ih, rapaz. Agora ele solta raio. Ai, ele solta muito de raio. Pera aí, ô. Não posso tomar mais nenhum dano. Mais uma. Mais três porradas e ele morre. Esse povo vai atacar a árvore. Ok. Ai, ai, ai. Beleza. Foi, foi, foi. Tá indo, tá indo, tá indo. Ele vai cair lá do outro lado. Pula. Ok. Só mais duas, só mais duas. Não erra agora, pelo amor de Deus. Ai, Jesus Cristo. Ah, mentira. Pô, ataque novo, mano. Fracote, sua zoeira te enfraquece. Droga. Vamos de novo. Agora eu já sei tudo o que ele faz. Negócio que eu dei mole lá no início. Porque no início eu tomei dois, dois danos à toa, tá ligado? Agora que eu já sei como o bagulho funciona. Não tem a menor chance, seu planca de araque. Mano, muito bom esse chefe, véi. Vamos lá. Ataca suas árvorezinhas aí. Ele joga três pro alto, aí nós temos que desviar. E pra cá, basicamente é só correr de um lado pro outro. Ai, caraca. Ou eu poderia dar o dash também, né? Dash não. A sarrada. Porque, tipo, a sarrada funciona. Só dando uma sarradinha. Sozinha, tipo, sem pular. Ai, ai. Eu errei. Eu apertei o pulo. Esqueci de apertar o pulo, na verdade. A minha cabeça tinha apertado, né? Mas não sei se o jogo quebrou. Vai, taca as árvores aí. Destruidor do Pantanal. Parece o presidente. Pra cá. Ai. Esqueci que tinha mais uma. Foi. Beleza. Lá veio o Blanca. Ah, rapaz. Já era. Agora mais duas, você morre. Agora ele vai pular. Eu não sei se eu precisava pular estando em cima da árvore, do troncozinho. Mas não vou arriscar. O que você vai fazer agora? Ai. Raio. 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 Eita, muitos raios. Última porrada? Já era, rapaz. Monstrinho fraco. K.O. Era claramente referência a Street Fighter, tá ligado? Destruidor de monstros. Ganhei uma conquista. Você pode ter saído bem contra o meu monstro. Mas sozinho nunca me derrotará. Eu tenho carinho da zoeirama. E quem disse que ele tá sozinho? Esse é o Tião, rapaz. É uma onça que solta raio e laser pelos olhos. Minha máquina. Você destruiu minha máquina. Se vocês acham que podem... Comigo estão muito enganados. Isso era apenas um teste. Tenho planos muito maiores para lidar com a zoeira. Ha, 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 ha. E ele sai... Mano, isso é um Fusca voador. Espero que você não se importe. Estou levando sua namorada comigo. Quer ela de volta? Venha me enfrentar. Me solta! Socorro! Eu tô ligado que é a terceira voz que eu faço pra ela, mas dane-se. Olha, tem... Eu não vi o que ela falou. Droga. Tem uns dadinhos no para-brisa do negócio. Dadinho de pelúcia. Fusca voador maldito. E aí, o cara vai pousar no sol? Precisamos salvar a zoeira e impedir que ele transforme todos... Assim como transformou sua namorada. Vou até o ar, Cris. Se preciso. Mas vou trazer a Janete de volta. E acabarei com a raça desse sapo. Tchau, aquela sua proposta pra entrar na zoeirama. Ainda está de pé? Bem-vindo à zoeirama. Então agora a gente faz parte da zoeirama, rapaz. Ih, bicho. O jogo eu acho que vai ser maior do que eu imaginei, hein? Tem meia hora de vídeo já. Bom, assim como ele faz parte do... Como ele é membro da zoeirama, você também pode ser membro do canal, hein? E muito mais barato. Parte de 2,99. Link está aí na descrição. É marketing quem fala, né? Viagem de moto. Vamos ver qual é. Vamos ver qual é. Ih, rapaz. Até que enfim, preguiçoso. O preguiçoso apareceu. Recuperei sua moto lá no pátio do detr... Tive que pagar um monte de multas. Patrãozinho, você não acredita... O que aconteceu? Tem um maluco que está transformando todo mundo em rabugento. E eles sequestraram a minha janete. Não tenho tempo para surpreender as culpinhas. Você está vendo esse monte de pizzas? Você precisa entregar com urgência. Tenho que recuperar o seu prejuízo. Beleza, tio. Vamos entregar as pizzas, então. Ou... Vou pegar a lista de endereço da entrega. Enquanto isso, atenda o cliente que está parado ali na porta. Já volto. Mano, é o cara... É o playboyzinho lá. Esqueci a frase dele. Com licença. O restaurante possui espumantes ou... Ou cartas de vinho? Carta de vinho? Trollar resp... Ah, tem que trollar, né, velho? Minigame trollar. Não temos espumantes, mas ele vai dronar o refri cheio de gás. Deve ser a mesma coisa. Ah, ainda bem que foi um refri cheio de gás. O que eu tenho que fazer? É só apertar. Vai! Sucesso, beleza. Segura aí. Esse é o maior e melhor espumante que eu conheço. Era um dolly, mano. Zorinho! Descobrimos que o Sadipo está atrapalhando suas máquinas... Não, está espalhando suas máquinas pelo litoral. Estão indo na frente para ajudar a combatê-lo. Você vem? Mas, é claro. Estou indo logo atrás de você. Ótimo. Te encontro no antigo cortiço de memes na praia de Suárez. Meu Deus. Tenha cuidado porque a pista está repleta de rabugentos. Mano, que jogo maravilhoso. Está listo de endereço para você me entregar as pizzas. Ah, não! Ele sumiu de novo! Trollei! Ai, que jogo horrível! Mas o melhor jogo que eu já joguei na vida. Meu Deus! Ih, rapaz. É a fase da moto, hein? Eu posso ir na calçada. Eu vou na calçada porque eu sou zoeira. Eu sou entregador. Entregador, rapaz. Vai em tudo quanto é lugar. Ok. Aqui eu consegui... Ih, consegui acelerar. Vou ultrapassar o carro. Pega as moedinhas. Ah! Rampei, beleza. Achei que não ia ter... Não ia ter dado. Ai, está vindo alguma coisa. Ultrapassar os fusca. Ah, as moedinhas. Que moleque de escola brigando. Ai, quase. Ultrapassar os fusca. Vamos para cá. Ah, é para cá mesmo. Achei que pudesse ser tipo um minigame, alguma coisa do tipo, mas não. É, aqui eu só posso ir acelerar ou diminuir. Ah, droga. Ah, eu taco alguma coisa. O que é isso que eu taco? Ah, eu taco pizza. Eu taco pizza nos caras, mano. Voltei para a estrada. Mano, que jogo maravilhoso, bicho. Ultrapassar os fusca... Ei, jogo. Ele não estava na mesma pista que eu. Nada a ver. Ah, droga. Tinha vida e moeda ali. Não passa um cara só para poder me dar checkpoint. Que maravilhoso. Espera aí. Como é que eu atiro mesmo? É espaço. Os caras pendurados atrás do caminho. Droga, perdi vida. Ah, eu queria poder pegar o... Destruir ele. Vou dar uma desacelerada aqui. No meio de uma rodovia tem um negócio de entulho. Que jogo... Mano, isso aqui... Se você é brasileiro, você tem obrigação de jogar esse jogo, velho. Ai, droga, 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 droga. Nossa, foi por pouco. Você vai pegar umas referências que ninguém no mundo pega, velho. Errou! Agora que eu vi aparece Faustão ali em cima. Errou! Droga, eu não consegui passar no meio dos carros. Eu não sou bom o suficiente. Dá uma moeda. É, eu acho que não dava pra passar no meio dos carros, velho. É eu que sou burro. Engavetamento ali. Engavetamento? É engavetamento? Fala, eu não lembro. Fusca roxo. Eles podiam ter... É, que vacilo. Que vacilo. Você é muito burro, Killman. Acho que me dei mal. Eu volto... Ah, eu marquei fase. Eles podiam ter colocado o Fusca azul, tá ligado? As referências sinistras. Nossa, eu não peguei aquela moeda. Tá certo, esse maluco? Tá certo. Nossa, idiota. Por que que eu fiz isso? Acho que deu uma bugada aqui. Eu tô empinando pra sempre. Não era pra eu estar empinando pra sempre. Era? Ah, agora foi certo. Tinha bugado. Ah, se eu acertar a coisa nos carros, eles me dão moeda também. Eles me xingam. Legal. Droga. Não vou conseguir diminuir isso sem que eu não poder fazer aquilo ali. Ah, entendi. Eu tenho que... Eu tenho que fazer... Eu tenho que fazer... Seis hits. Provavelmente eu vou ganhar alguma coisa fazendo esses seis hits. E eu não posso errar. Tem que ser seguidos. Ai, ai. Guiado. Maldito. Pera aí. Um. Dois. Droga. Tomar dano. Não tem como. Ah, eu morri de novo. Caraca, bicho. Que fazinha difícil, velho. Ih, rapaz. Marca fase vale uma vez só? Tudo bem. Caraca, mano. Marca fase vale uma vez só, bicho. Dá moeda, pelo menos. O que será que eu ganho quando eu der os seis hits, hein? Errou! O povo andando na calçada e dane-se. Droga. Sou muito burro, velho. Rampei. Caraca, eu estou com uma vida só agora. Puta merda, bicho. Olha isso, velho. Cara, essa fase é difícil, bicho. Ah, eu não li. Eu devia ter lido a frase. Nossa, eu sou muito idiota, na moral. Um hit. Dois hits. Três hits. Errou. Não posso errar nunca. Nossa, essa aí foi mentira, hein? Caraca, tomei outro dano, bicho. Eu vou parar com esse negócio de tentar acertar os outros. E vou só... Droga, 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 droga. Nossa! Não adiantou de nada. E vou só tentar não morrer agora, porque está tenso. Mas se der também, né? As moedinhas de graça aí. Mais um. Ah, eu dei seis hits. Eu morri. Me sacrifiquei. Teria sido melhor ver o filme do Jô Soares. Ah, entendi o Jô Soares. Por causa daquele meme que tem do Pelé. Você é o Pelé? Não. Sou o Jô Soares, sua piranha. Caraca, velho. Muito bom, bicho. Muito bom. Que jogo maravilhoso. Ok, eu vou não morrer aqui agora. Vai. Vamos só não morrer. Ai. Nada a ver ali. Eu tenho que andar para trás, porque me dá mais tempo de reação. Me dá mais tempo de eu ganhar as moedinhas também tacando coisa nos outros. Errou. Rampei. Beleza. Vamos lá. Agora eu não morro mais não, né? Ok. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. É, não ia dar para passar no meio. Eu não ia conseguir jogar para a pista de baixo. Tem que ficar na pista do meio, que aí fica mais fácil desviar de qualquer coisa. Ok. Bora. Carrafamento. Sai daqui, fusquinha maldito. Beleza. Adiantou de nada aquela última pista ali, né? Ok. Ai, droga. Nossa, eu marquei fase. Pode parar que eu marquei a fase ali. Vou jogar sério. Valeu essa marcação de fase. Beleza. Agora eu vou jogar sério. Já que ele falou, eu também vou. Bora. Deixa eu me concentrar aqui. Cansa aí de morrer. A musiquinha no fundo é mó legal. Taca outra. Dois hits. Três hits. Droga, não deu. Vamos passar por... Ah, eu não posso errar, né? Vocês têm que morrer porque vocês tacam coisa em mim. Sai. 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 Ai, maldito. Ai. Nossa, dá bem que eu... Eu desviei. Porque, porra, a tereza é um burro demais. Olha o gás. E o caminhão de gás? Ele explode? Explode o caminhão de gás. Ai, caceta. Explodiu o caminhão de gás. Sai daqui. Explodiu. Sai daqui, gás. Olha o gás. Aí, passei. Pô, essa fazinha foi dificinha, mano. Conquista nenhuma, mano. Conquista nenhuma. Eu tinha um monte de conquista pra fazer nela. Era o que mais tinha. Seis conquistas. Cinco conquistas. Provavelmente uma delas foi... Era de... Carro do ovo. Era de... Ih, rapaz. Agora é chapão? Era de fazer os seis hits. Ih, aqui são dez hits. Cinco. Sai, ovo. Caraca, ovo. Parece um olho, mano. Aí, consegui. Ganhei até um troféu. Sai. Combo de pizza, um. Ai, nada a ver. Tinha desviado. Caraca, mano. Quebra esse... Ih! Pô, o cara é muito forte, velho. Como é que você tá tomando esse monte de pizza azada na cara e não morre? Ih, rapaz. Agora o cara ataca três. É, chefão não tem jeito. Você tem que meio que tentar... Cacetada de agulha. Você tem que meio que tentar entender... Qual que é a... O padrão do chefe. Sobe mais um. Beleza. Agora vai vir esse merda desse coxinha atacando o ovo. Combo de pizza dois. Ganhei outros troféus. Combo de pizza três. Ganhei outro troféu. Caraca, eu vou pra trinta. Ganhei mais um. Combo de pizza quatro. Ganhei mais um. Quem é esse maluco? Ih, rapaz. O bicho é telecinésio. Miau. É um gato, meu. Ih, rapaz. É um monte de ovo. Caraca, como é que eu desvio disso? Droga. Ah, nada a ver. Perdi meu combo, pô. Pô, não dá pra desviar, mano. Ah, olha lá. Não dá pra desviar, velho. Pô, ele tava quase morrendo. Eu acho que eu tenho que subir e ir acompanhando aqui, ó. É, era isso mesmo. Vai, 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 vai. Tá quase, tá quase, tá quase. Caraca, eu não sei o que ele vai fazer agora. Foi. Ok. Beleza. Destruidor de carro de office. Ah, muito bom. Caraca, eu demorei pra passar dessa fase, bicho. Quanto tempo? Seis minutos. Ah, foi mais? Achei que tinha... Na minha cabeça tinha sido mais. Vamos lá. Qual é agora? Cortiço. Eu não peguei nenhuma... Ah, não. Peguei a conquista. Cortiço. Eu não posso... Ah, eu não tinha equipado a vida extra. Que coisa. Eu queria ir na lojinha. Quantas moedas eu tenho? Ah, agora eu posso comprar algumas coisas. Não, não. Eu quero os golpes. Qual é? Isso aqui são os cartões, os itens. Eu posso ter um de graça? Então eu pego um desse aqui de graça. Beleza. Agora eu quero os golpes. Qual é o golpe melhor, será? Tem um carrinho pra se abaixar quando corre, causando dano. Após uma sarrada, eu continuo pressionando o botão de sarrar para carregar o poder. Não, eu vou... Eu quero a chinela. Até porque esse aqui eu nem consigo comprar. Eu quero a chinela. Beleza. Agora eu tô pronto. Agora eu tenho um prego na minha havaiana, rapaz. E você acha que eu não tô pronto? Equipe essa bagaça aí. Vambora. Cortiço. Lá vem o tirão. Que bom que você chegou. Os rabugentos estão trancando... Os rabugentos trancaram o membro do zoeirama com sete chaves. Que estão espalhadas pelo apartamento. Preciso que você entre e encontre. Enquanto isso, vou te dar a cobertura protegendo a entrada contra os rabugentos. Fale com o porteiro. Ele é nosso amigo e te dará mais informações. Ok, deixa comigo. Legal que eu sou imune a Royal Laser. Eu passei ali. Ai, não acredito nisso, velho. Ô, amigo. Much são os apartamentos. De many as chaves. As sete chaves que você precisa encontrar. Para libertar o seu velho amigo. Sete chaves? Esse cara deve ser importante. Ok, então a gente tem muitos apartamentos. E eu tenho que achar sete chaves para poder passar essa parada aqui. Shift, eu entro. Isso aqui é alguma referência que eu deveria pegar. Beleza. Cartãozinho, meme e fone. Não, é shift para sair. Ok. Mano, tem uma espada de Minecraft ali em cima. Pera aí, o que tem para cá? Consigo entrar em todos? Consigo. Vamos ver aqui. Moedinhas. A mina dançando funk. Ruei, ruei. Tá. Não tem nada aqui. Vambora. Vamos ver ali em cima. Dolinho. Pô, eu fico... Ai, caraca. Eu tinha comprado a vida extra e não estava usando. Que vacilão. Beleza. Já achei uma chave. Quase que eu caí. Ok. Uma das chaves já fora. Ai. Burrão. Que animal. Caraca, eu gastei meu óculos, velho. De graça. Queria ser o melhor ver os filmes do Jossuartes. Pô, mas será que contou o cartãozinho que eu peguei? Eu fiquei muito apressado, velho. Contou, contou. E eu perdi minha vida extra. Pô, burrão, burrão. Tudo bem. Aqui não tem nada, né? Ah, não. Já contou a chave já. Então, menos mal. Tá ali em cima, já contou. Sai daqui, coxinha maldita. Ok. Em cima tem outra. Tá, eu vou deixar as moedinhas pra lá, porque... Calma, laranjão. Beleza. Beleza. Tem alguma coisa pra lá? Não tem? Tem inimigo? Não, não tem, não. Era só pra ter o inimigo. Sai, sai. Beleza. Ué. Deu um bug aí, hein, que eu não caí em cima do negócio. Uma porta roxa. Aham. Fui pra outra dimensão agora. Ah, caraca. Ele taca disquete. Droga. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí, ô. Beleza. Nossa, tomei um dano. Caraca, o disquete vai longe, hein. É tipo de antigamente. Zóio, eles são muitos. Estão invadindo. Vou sair a porta. Reposta a janela para que eles não entrem. Que janela, mano? Ah, pronto. Carambolas. Mais essa agora. Virei mercenário também. Ó. Coisa do Bob Marley. Mais uma chave. Beleza. Ah, né. Opa, eu posso falar com ele? Tem minigame? E aí, gente boa. Viu uma chave por aí? Teve um pessoal que esqueceu uma chave na minha cozinha depois de roubarem meus temperos. Temperos, né? Tô ligado, esses temperos. Ah, esse aqui já foi. Eu achei que teria outro já. Esses temperos aí, maninha. Ih, rapaz. Esse negócio tá pegando fogo, bicho. Tá pegando fogo, bicho. Tem o Sonic ali, mano. E é Sonic. Tá pegando fogo, bicho. Tá tudo bem. É igual o Brasil. Com o tempo você se acostuma. Ai, muito bom, velho. Eu tomei esse dano ou não, né? Eu tomei. Não sei. Caraca, bicho. Ah, o fogo eu morro em insta-kill. Que merda. Tá bom. Agora eu chego. Vou jogar sério. Bora. Eu vou jogar sério agora. Muito bom. Com o tempo você se acostuma. As que estão abertas, então. Ah, eu posso reforçar aqui, ó. Então eu posso fazer isso com todas. Ah, nice. Impede esses bostos de entrar. Sai. Droga. Beleza. Eh, caraca. Dá pra reforçar mais? Não dá pra reforçar mais. Ok. Dois hits. Ele vai pular aqui. Nós desvia. Ah, mentira, jogo. Nada a ver, velho. Ok. Eu tava aqui. Vamos lá que tem a chave lá. Eu preciso pegar essa chave, mano. Mesmo sendo hit-kill. Cara, é difícil pular isso aqui, velho. Será que eu consigo pular só com uma sarrada? Eu consigo. Menos mal. Só que esse aqui é de dois. Ah. Ok. Sarrei. 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 Ah, moleque. Agora sim. Só mais duas chaves e a gente consegue passar. Ah, sarrada aí. Reposta essa janela aí. Ih, rapaz. Pera aí. Meu Windows dá uma bugada aqui. Ih. Ali está ele. Eu vou soltá-lo. Quem é ele? Ele é o Capitão Zoeira. Meu Deus. É o Rue Rue. O Capitão Zoeira. Obrigado, uai. Faz tempo que você tá na cadeira. Você tava me matando. Quem é seu amigo? É o joinha. Ele tava nos ajudando a salvar a Zoeira. É o uai. Precisamos de mais pessoas corajosas. Fui pego pelos Robbjentro quando estava comprando alimento. Eles estão planejando uma grande festa pra transformar as pessoas em Sádipo. E o Sádipo vai estar presente. Essa mala do Sádipo. Quero ficar frente a frente com ele. Você sabe onde vai ser a festa? Mas é claro. Consegui pegar no planfeito da festa. Vai ser aqui perto da praia, na Ilha do Zoronha. Ilha do Zoronha. Big Fast Free DJ Zort. Ilha do Zoronha. Let the kids play. Doz a guitarra. O quê? Transporte gratuito no final da praia de Zumbatuba. Abugentas organizações. Tem mais. O informante me falou que o Sádipo comprou diversos componentes eletrônicos de um chinês pra enviar um satélite. Com isso ele conseguirá uma transformação em massa. Zoyinho, você pode ir na festa de ter os abugentos? Enquanto eu e o capitão vamos investigar os lançamentos do satélite. Deixa comigo. Esse Sádipo não me escapa. Beleza, guys? Vamos lá. Mais de uma hora. Quem é que tá aí ainda, hein? Duvido, se você estiver aqui assistindo diretão, você comenta zoeira neverendes aí agora. Bom, agora a gente tá na praia. Vamos lá. Ih, rapaz, eu não tenho nada pra poder comprar. E eu não usei o poder novo, né? Eu comprei o poder novo e acabei não usando. Que saudade, estava na praia. Quando eu recuperar a janete, vou trazer ela comigo pra curtir aqui. O panfleto diz que tem transporte gratuito no final da praia. Para a festa da Ilha do Zoronha. Vamos nessa. Partiu o rolê na praia. Que saudade que eu tô de praia. E eu nem gosto de praia. Mas, devido a todas essas coisas que têm acontecido, eu tô com saudade. Ih, rapaz, tem uns caras cabem de cavalo agora. Meu Deus do céu, velho. Que coisa maravilhosa, bicho. Pô, mas aí... O que adiantou? Mano, até agora eu não entendi. Será que eu consigo pular na cabeça deles? Eu não consigo pular na cabeça deles, mas eu acho que eu entendi como é que eu passo. Ih, rapaz, agora o desgraçado tá com coco. Corre. Tem uma vida ali em cima, eu quero. Eu consigo matar o carinho do coco? Ué, não matei o carinho do coco? Caraca, eu tomei. Ah, mentira, jogo. Nada a ver, velho. Quem bateu na minha panela? Nossa, essa foi zoadinha. Tá, corre pra cá. Corre de volta. Beleza. Nem vou pegar ali em cima, não. Ah, agora eu vou ter que ir lá pegar o negócio. Tem vida ali em cima, eu preciso. Tá, nem vou lá agora, nem vou lá. Sarradinha. Ai, droga. Tico que passar correndo, senão ele acerta. Joga aí. Beleza. Droga. Droga. Ok, dane-se, dane-se. Vambora. Marca a fase aqui. Tem vida ali em cima, eu quero, eu preciso. Vem pra cá, vem pra cá. Tem coisa pra lá, mano. Não, não tem nada pra lá, não. Vambora, então. Ai, caraca. Ah, mentira. Deve fazer parte do jogo, não é possível. Vai dizer que eu morri de novo. Quê? Quê que é isso? Ah, eu saio do outro lado do planeta. Puta merda, eu saio na China. Caraca, que negócio maravilhoso, bicho. Isso é um minigame. Sabe a gente passa o ônibus de volta pra praia? Silêncio, estamos tentando nos concentrar. Vai amolar outro. Dá um susto tocando o gongo dos mongos. Vamos lá. Vai espaço. Consegui. Acho que foi no limite, hein. Trollhei. Ah, esse troll é muito ruim, velho. Puta, ele fecha uma escotilha. Beleza. Meu Deus, mano. Que coisa ruim, velho. Que coisa ruim, mas maravilhosa. Maravilhosa. Ih, caraca, são dois. Droga, tomei dano. Será que aqui são só moedas mesmo? Não, ali. Sabia. Sabia que não é. Assarrada. Assarrada. E atende o orelhão. A chamada é cobrar. Caranguejo maldito. Esses aí. Assarradinha top. Ih, rapaz. Eu posso pular no coqueiro. Como é que eu pego ali embaixo? Ah, tem as moedas ali embaixo que eu vou pegar, pô. Não pode deixar pra lá, não. Aham. Ok, dá o dash aqui, dá o dash aqui. Ih, rapaz. Ah, entendi. Pra eu poder pegar ali em cima, eu tenho que... Eu tenho que pular no coqueiro e dar o dash. Dash não, assarrada. Eu sempre tô chamando de dash. Tá errado, é assarrada, rapaz. Respeita a nossa assarrada, rapaz. Ok. Acabou a fase. Ué, cadê? Falaram que teria um transporte pra ilha no final da praia. Não estou vendo nada. Eita, essa pedra se mexe. É, porque não é uma pedra, né? Tá, isso é o transporte. Fase concluída. Vambora, então. O que mais que a gente tem aqui? Uber. Uber, o rio. Deixa eu comprar alguma coisa aqui, porque... Itens. Eu sempre posso pegar o óculos, né? Mais uma vida. Vamos comprar duas dessa? Pra gente manter o negócio. Pô, e eu comprei o golpe. E eu não sei se eu equipei. Ah, tá equipado, pô. E até agora eu tô esquecendo da... Da vovuzela. Eu tenho uma vovuzela. Olá, amigo. Sou o Uber Whale. Por acaso você também está indo para a festa? Pra quem não sabe, o Whale é baleia. Então, tipo, é o Uber baleia. Sim, preciso chegar na ilha de Zoronha. Antes que a festa dos rabugentos comece. Ok. Eu gostaria de te levar até a festa. Mas os taxistas da região arrumaram briga com a nossa classe. Então, eu só posso te deixar num ponto próximo. Perfeito. Já me ajuda. Então, se segure. Porque o caminho é bem perigoso. Faz total sentido, tá ligado? Vamos lá. Quem que a gente vai enfrentar aqui? Até onde eu posso ir? Tá. Eu posso ir até embaixo da baleia. Ih, rapaz. Os bichinhos são doidão. Os bichinhos são do mal. Ih, caraca. Tem cachorro-tubarão. Caraca, hein. Pera aí. Beleza. Não vou morrer mais não, hein. Eu não morro mais. Caraca, mas aí os bichinhos estão apelando, hein. Caraca, viado. Para eu. Olha o tanto de cachorro-tubarão que tem. E eu não posso... Eu não tenho nada para tacar. Eu não tenho mais pizza para poder tacar neles. Ah, mas mostra quando vai vir um cachorro-tubarão, né. Droga. Nossa, olha o tanto de cachorro-tubarão que tem. É, vou morrer. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Marca a fase ali na frente. Não morre, não. Não morre, não. Marcar, não. Acabou a fase. Ufa. Caraca, passou perto essa, mano. Chegamos na Ilha do Zoronha. A festa está acontecendo depois da caverna. Da caverna. Valeu, Uber Whale. Depois de me avaliar positivamente no aplicativo. Boa sorte, Zorin. E que a Zoeira esteja com você. É nóis, meu querido. Vamos nessa. Recuprei meus corações de volta. Caraca. Pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí. Pera aí, eu. Não morreu para os caras desses, não. Não morrer para os inimigos aqui é vergonhoso já, pô. Ok, vamos para lá. Dá uma sarrada aqui e já vai diretão. Ele não... Droga. Puta merda, bicho. Eu preciso de vida, jogo. Por favor, me dê vida, jogo. Mata o Dolinho. Ai. Eu esqueço que ele pula. Vai embora, vai embora. Vambora. Estamos chegando na caverna já. Se tem essas pedras aqui, eu acredito que a gente esteja chegando na caverna, né? Beleza, marca a fase. Tem o bichão doido. Ai, caraca. Ah, então a sarrada dá dano neles. Droga, tem coisa ali embaixo, velho. Bom que já ativo os dois passarinhos lá em cima. Já ganho um cartãozinho. Meme e fone. Era a única conquista que tinha da fase. Ih, rapaz, será que está para dar uma sarrada lá? Tá. Acabou. Essa aqui foi fácil. Essa aqui foi fácil. Chegamos na caverna. Vamos ver qual é. Beleza. Ih, rapaz, agora é a caverna. Será que a gente já está chegando no final do jogo? Caraca, eu gastei o negócio todo, velho. Vamos comprar mais uma. Eu não quero mais ficar sem... Não é golpe que eu quero, é item. Isso aqui eu sempre posso comprar mais uma vida. Vamos sempre comprar mais uma vida. Cara, eu não tinha duas vidas. Compra duas. Três, pronto. Aí fica mais de boa. Equipe isso aqui, equipe isso aqui. Vambora. Vamos em frente e cá atrás, hein, gente? Ih, rapaz. Velho, é muito perigoso ir sozinho. Pegue isso. Um saleiro? Como um saleiro pode ser útil? Ih, rapaz. Ei, cadê você? Sumiu? Ele deu uma de Thanos, mano. Ih, rapaz, aqui... Essas paradas caem. Sabemos disso. Ah, se eu apertar para cima, eu pulo mais alto na parada ali. Tá, a gente sabe que tem um telefone ali. Ai, tomei. Pelo menos eu tô imune. Fiquei imune e deu para passar mais rápido. Atende o interfone. Interfone, interfone. Isso, beleza. Orelhão, rapaz. Até parece que você não vive no Brasil, Kio. Até hoje tem orelhão na rua com propaganda de prostituta, pô. Ô, caraca. Vai. Meu Deus, o que tá acontecendo? Tem que ser na hora certa? Aê. Pra cá, sarradinha. Ih, rapaz. O negócio é em cima cá, hein. Outro orelhão ali. Vamos lá, vamos lá. Não vamos deixar os colecionáveis pra trás, não, pô. Tá, como é que eu vou pra lá? Será que daqui eu consigo? Não, definitivamente não. Ih, caraca. Como é que eu sugo lá? Ah, consigo sim. Batei um bagulho ali em cima. Pananã. A grávida de talbaté. Não podia faltar, pô. Tá. Pra cá agora. Ih, caraca. Aqui é difícil, hein. Beleza, bastante moeda. Cara, tinha a parte de baixo também, que eu não fui, né. Vamos ver o que tem na parte de baixo. Ei, ei, ei. Que burro, dá zero pra ele. Ei. Eu perdi o óculos. Cacetada de agulha. Puta, fiz merda, véi. Fiz uma merda muito grande, inclusive. Ah, mas pelo menos conta os... Ah, pulo direito. Caraca, eu não tô conseguindo. Peraí. Oxi. Caraca, cara. Que coisa. Não tô conseguindo pular alto. Aí, foi, foi, foi. Dantes. Vambora. Eu vou ignorar aquelas moedinhas ali, tá? Aqui lá em cima eu já peguei. Eu vou ignorar também. Vamos, vamos, vamos seguindo. Não vou, não vou ficar me preocupando muito colecionável, não. Também, senão a gente não sai daqui hoje. Ok. Ah, não. Aquelas moedinhas ali eu vou pegar. Aqui é muita moeda pra deixar pra trás. Nove. Mas é muita moeda pra deixar pra trás. Ai, ai. Nossa. Que cagada. Pô. Ai, seu burro. Dá zero pra ele. Que animal, véi. Caraca, cara. Eu sou muito burro. E é a última... Última vez que eu consigo as três vidas, né? Puta, eu consigo, eu consigo pular direto, mano. Beleza. Vamos fazer as coisas direita agora? Vamos parar de fazer as coisas tudo errado. Vamos lá. Vim pra cá. A gente continua por aqui. Eu vou ignorar aquelas nove moedas lá que a gente já viu que é trollzinho. Não é fácil pra poder pegar elas. Ok. Vim pra cá. Vim pra cá. Opa. Finalzinho da fase aqui. Já pega as moedinhas aqui. Ih, caraca. Esse negócio cai. Ué. Se acaba a fase, o bagulho cai. Indiana Jones. Eis oinho. Deixa essa zoeira e vem para o nosso time. Vocês estão malucos? Você é rabugento como vocês? Estou fora. Então segura essa rapadura aí. Vai, filhão. Misericórdia. Pra que tanta violência? Ih, caraca. Eu tenho que correr, bicho. Corre que o bicho está vindo, moleque. Corre que o bicho está vindo, moleque. Caraca. Corre, 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 corre. Tentando parar, dar umas diminuídas para poder pegar as moedas, mas dane-se. Vambora. Corre. Pera aí, que aqui é difícil. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Era eu. Era eu. Ah, tomei. Caraca, viado. O jogo não é tão de graça não, velho. Vambora. Vou ignorar todas as moedas agora. A não ser que esteja muito de graça. Se eu não pegar, eu vou... Ai, caraca. Eu não vou fazer questão de pegar. É isso que eu estou falando. Ah, eu não tenho mais sprint. Eu esqueço que eu não posso correr infinitamente. Droga. Ignora, 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 ignora. Mas eu posso estar sarrada. Caraca, esse aqui é difícil, mano. Eu morri no mesmo. Que saco. Vambora. Vamos fazer isso o mais rápido possível. Dá um dash. Dash não. Sarrada. Fala certo, Kiel. Sarrada. Aqui não precisa. Corre, dash. Dash não. Sarrada. Ok. Dane-se aquela moedinha ali. Ah, aqui eu tenho que correr de qualquer jeito. Eu tenho que correr e dar o dash. Sarrada. Inferno. Tá. É bom que o... A estamina volta rápido. Sarrada. Sarrada. Calma. Senão você morre. Sarrada. Sarrada. Nossa, foi pro porco. Corre. Sarrada. Beleza. Foi. Pulou. Pulou. Correu. Sarrou. Aê, rapaz. Correu. Sarrou. Corre, 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 corre. Vai. Ih, rapaz. Agora foi, hein? Foi. Olha a caverna, mano. Beleza. Quase concluída. E agora? Pra cima? Boss DJ Zord. Ih, rapaz. Agora é um boss, hein? Equipe que eu puder equipar aí. Deixa eu pegar o óculosinho. Que eu tenho de graça. Que eu tô ligado que você me dá de graça. Beleza. Equipa o óculos e vamos nessa. Agora é boss. Agora eu não posso dar mole, não. Vamos nessa. Tio, Zainho. Aqui. Cuidado com os abugentos. Não te verem. Tamanho da caixa de som. Ó o cara ali. Chegamos tarde. Todos já foram transformados. Onde está o Capitão Zoeira? Ele não conseguiu vir. Ele comeu muita feijoada e acabou passando mal. Vixe, que zaião. Meus abugentos. Hoje é um grande dia. Irei ativar o nosso satélite de desoeiratização no espaço. Logo, toda a população de Zoeilândia estará livre da zoeira. Esses caras sem coração, tá vendo? Ó o DJ Zord. Para começar o nosso grande feito. Prouxe o grande DJ Zord. Aproveitem a festa. É hora de agir. Eu vou tirar... Eu vou atrás do sádico. Para impedir que ele decole. Você cuida da pista de dança. Vou mostrar para esses rabugentos como se dança o passinho. Ih, rapaz. E agora? Como é que eu mato o DJ Zord? Toma um. Toma, toma, toma. Toma. Foi. Todo mundo, rapaz. E agora, DJ Zord? Qual foi? Toma a sarrada. Eu não posso subir na caixa de som, né? Ih, caraca. Ele fica me empurrando para o lado. Ih! Do nada, inverte. Aí é difícil. Opa. Seu fone caiu aí, ô. E aí? Como faz? Ih! Calma, na hora... Calma que não posso deixar inverter. Não posso... Aí, inverteu! Droga, quase. Como é que eu estou dando nele, véi? Será que tem alguma coisa a ver com a caixa de som? Será que eu tenho... Será que eu tenho que pular ali em cima mesmo? Não. Como é que eu estou dando nele? Ué? Ah, é só pular na cabeça dele, idiota. Ué, por que agora eu não consigo subir na mesa? Um, dois, já era. Ih, caraca. Agora o laser é... Ah, pronto. Como que eu desvio disso? Ah, morri. Como que eu desvio disso? Ah, agora que eu vi a vida dele ali em cima. Como que eu desvio daquilo lá, véi? Impossível. Lula na cabeça de todo mundo. Já era. GG. E agora? Ih, sai. Ok, esse aqui a gente já sabe que é relativamente de boa. Ih, não é tão de boa não. Morri. Eu vacilei. Era para eu ter ido para o outro lado. Oh, volta lá do início. Vamos embora. Pula. Pula. Ah, mano. O jogo não respondeu direito, véi. É muito bom, porque se você fala uma frase dessa... Não, o controle não está funcionando. No jogo desse é meio... Claramente você vai ser zoado, tá ligado? Ah, então quando um está aceso o outro está apagado. Saquei. Vai lá. Pula na cabeça dele. Beleza. Onde que eu tomei dano? O momento que eu tomei dano? Beleza. Ih, caralho. Ah, pronto. Nossa, os lasers começam a ficar muito rápido, bicho. Não dá nem como de... Não tem nem como desviar, véi. Ah, mano. Tomar dano para esses caras aqui não dá, véi. Tomar dano para pão com mortadela e coxinha? Pelo amor de Deus. Beleza. Já finaliza, já finaliza. Ok. Ah, olha isso, mano. Acho que eu tenho que... Eu acho que quando eu estiver no meio do laser, eu tenho que dar uma sarrada. Aí, aí funciona. Vamos lá. Ok. Beleza, beleza, beleza. Ah, não. Aí foi troll. Aí foi troll demais, mano. Ali foi troll demais, jogo. Ali foi... Foi na sacanagem que ele fez. Tá bom. Aí vai vir mais dois. E agora são os lasers. Nossa, que vacilo. Sarra, beleza. Agora pulo na cabeça dele. Ok. Vai vir mais bicho. Um, dois, três, quatro. Ok. Sai. Ah, mano. Não dá, véi. Pô, eu não vou conseguir. Tá na metade da vida dele. Tem mais três porradas para dar ainda. Eu com um coração. Bom, vamos lá, Kielman. Tem que fazer um jogo perfeito agora, Kielman. Jogo perfeito, cara. Vamos lá. Já, já. Pô, véi. Esse aqui é muito troll, bicho. O cara joga o cara no canto. Será que são três bosses só? Beleza, beleza. Pula lá. Dá na cabeça dele. Vem pra cá. Agora são os lasers. Certo? Certo. Sarra. Beleza. Sarra. Sarra. Ah, não deu. É muito difícil desviar desses lasers, mano. E eu nunca sei quando vai ser laser e quando vai ser a parada do... Tem que ignorar a moeda. Ignora a moeda. Senão eu morro. Opa. Beleza. Beleza. Foi. Tá indo, tá indo. Vambora, guys. Vambora que tá indo. Eu vou deixar esses malucos virem aqui pro meio. Porque eu tenho que sempre ficar no meio, bicho. Se eu ficar lá no canto, dá ruim. Beleza. Ok. A gente tem que ficar aqui. Porque aí na hora que trocar, ele vai me empurrar pro outro lado. Aí, ó. Caraca, agora... Não. Acho que tivesse os dois. Tem que ficar aqui. Aí a gente tem a mesa inteira pra poder resistir. Ai, pronto. E agora? Ah, nossa, que cagada. Derruba aí, meu querido. Só mais uma. Só mais uma. Ok. Vamos deixar eles indo pro meio. Mais um pulo. Beleza. Agora a gente mata. Um, dois, três. Foi. Um, dois, três. Beleza. Não. Droga, eu tomei. Sai. E agora? Ai, não, 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 não. Como é que é mesmo? Começa de lá. Beleza. Não posso tomar esse dano. Vai. Ah, mano. Mentira. Nada a ver. Volta desde o começo. Ah, não. Que droga. Pô, era a última, mano. Que merda. Ok, vamos, vamos. No início aqui ainda dá pra poder pegar eles aqui. Droga de laser. Laser. Ok. Pra lá. Não, não acertou. Não acertou. Vai, 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 vai. Beleza. Vamos ver. Mais os bichinhos. Como eu disse no início ainda dá. Eu acho que vai pegar... Joga o laser. Sai. Ainda peguei as moedas. Beleza. Pra cá. Pra cá. Ok. Vamos que tá... Tá dando certo agora. Tá dando certo. Só mais três porradas. Aqui. Agora eu vou deixar eles virem pra cá. Pra eu poder garantir. Aqui já é o suficiente. Nossa senhora. Quase que eu pulei em cima dele. Ótimo. Ainda bem que ele veio pro meio. Droga de laser. Droga de laser. Ah, ok. Cara, até agora eu não sei direito como é que eu desviei aquela primeira vez. Tipo, é um intervalo muito mínimo, véi. Não dá pra desviar. É um intervalo muito curto. Ok. É só mais uma. Por favor. Eu só preciso de mais uma. Os ataques que ele dão são meio aleatórios, né? Por exemplo, agora nenhuma vez ele deu... Sai. Tá cá. Deu pra pegar a moeda. Beleza. Ah, droga. Droga. Ah, vem essa merda. Ah, tomei. Mas vai, vai, vai. Diz pra mim que é a última. Diz pra mim que é a última. Aê. Foi. Caraca. Pouquei o chefão, meu querido. KO. Agora que eu vi que ele tira o chinelo. Destruidor de DJs. Tião. Boa. Vai, vai, vai. Derruba esse cara. Vocês não decidem mesmo. Desistem. A brincadeira está boa, mas não tenho tempo pra perder. Preciso ativar o satélite e eliminar a zoeira de uma vez por todas. Eu já nem lembro mais quais foram as outras vozes que eu fiz. Minha energia está acabando. Não vou conseguir aguentar. Ah. 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 Sadipo, seu covarde. Deixe aqui e lute como um homem. Até outro dia, fracotes. Tião, você está bem? Sim. Só precisamos de um tempo pra recuperar as energias. Parece que o Sadipo ficou mais forte desde o nosso último encontro. Não entendo. Acabou. Agora o Sadipo foi para o espaço. Não teremos como alcançá-los. Acho que isso é o fim. Eu falhei. Ele vai para o espaço ativar o satélite e não vamos conseguir salvar a zoeira. Está tudo acabado. Diz pra mim que a gente vai para o espaço. Por favor. Não perca as esperanças. Não podemos desistir da zoeira. E eu ainda preciso recuperar a Janete. Deve ter alguma forma. Já sei. Uma nave. Mas onde conseguiremos uma nave? Podemos pedir uma emprestada para a área 51. Eles têm um monte delas. Eles são muito burocratas. Não nos emprestariam e nem acreditariam na nossa causa. Eu posso pegar uma emprestada sem que eles percebam. Depois de derrotarmos o Sadipo, eu devolvo. Acho que sou obrigado a concordar com você. É o único jeito de irmos atrás do Sadipo. A área 51 fica ali na frente. Precisamos de um barco. Não temos tempo para achar um barco. Vou nadando mesmo. Me impressiona a sua coragem. Chegando ao outro lado, procure o arrombador. Ele vai te ajudar a entrar na área 51. Assim que recuperarmos as energias, nos juntaremos a você. Que a zoeira esteja com você. A área 51 fica do lado de uma praia no Brasil, aparentemente, guys. Mas, aparentemente, é isso aí. Ai, Deus. Equipa esse bagulho aí. Não, eu quero o meu Juliette. Eu quero o meu óculos. Beleza. Por que o óculos é sempre de graça? Eu não sei. Ih, rapaz. É a fase da água. Então, espaço. Eu aperto espaço para eu poder não morrer. As batatinhas dos saquinhos te deixam o oxigênio mais fresco. O oxigênio mais fresco. Colete com frequência nas máquinas de salgadinhos para não morrer. Mas onde que mostra o meu oxigênio? Ah, naquela bola gigante ali do lado. Pô, alt para atacar, bicho? Ih, caraca. Eu tenho que pegar o chinelo ainda de volta? Até agora eu não entendi como que mostra o meu oxigênio acabando. Deixa eu pegar o salgadinho aqui. Tá. Então eu tenho que destruir o negócio com o alt. Beleza. Eu vou ignorar. Ai, caraca. Não era isso que eu iria ignorar, né? Ih, caraca. Ih, rapaz. Eu não sabia que você faz isso, não. Tem o orelhão embaixo d'água. Meu Deus. Não, 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 não. Não era o que eu queria. Me dá o meu chinelo de volta. Droga, droga. É difícil, mano. Porque o alt é muito ruim com o botão de ataque, bicho. O espaço eu tenho. Eu tenho que apertar espaço para eu poder me manter para baixo. Para eu poder me manter subindo. Ok, marca a fase aqui. Beleza. A garrafa aqui em cima. Ah, pronto. Vamos arremessar essa garrafa de vinho no anzol. Como faz? Ué. Não entendi. Ah, eu tinha que esperar o negócio fechar. O negócio da novela é muito bom. Ok, acho que era só isso mesmo. É, estava cortada a tela. Estava bugado o negócio. Ué. Não entendi. Não entendi ainda. Vamos tentar a última vez. Ah. Foi. Era só ficar apertando espaço mesmo. O cara gostou ainda. Estrolei. Ok. Ih, caraca. Isso aqui me joga para frente, né? Acredito eu, sim. Ah, não vou ficar tendo a pegar as moedas que é trauma, né? Para morrer. Olha o balãozinho do It. Qual é? Qual é esse balãozinho do It aí? Tem um bicho ali dentro. Vai, vai, vai. Desce. Beleza. Opa, vida. Mas não preciso. Ok. Peguei os oxigênio tudo. Não, é para cima. Ah, droga. Facilo. Estou invencivo. Aproveito. Não estou mais. Vida aqui em cima. Ótimo. Será que é para cá? Que tem que vir? Ok. Pega o outro chinelo. Não pode ficar sem o chinelo, não. Não é para cá, mas vamos... Já estou aqui mesmo, né? Sai! Peste. Pega o bagulho. Beleza. Batatinha de O2, rapaz. Batata de oxigênio. Deixa eu ir ali sem pegar meu chinelo. Ah, ele volta. Mas será que ele volta? Independente de eu pegar ou não. Aí, vai, vai, vai. Parquei, faz. Ou será que ele volta porque eu... Eu estava no bagulho. Meio que na cutscene ali, sei lá. É que eu vou ter que atacar o cara. Não vai dar para desviar, não. Sai. Pega o chinelo. Cadê o chinelo? Pega o chinelo. Ok, vamos embora. Eu odeio a fase da água. Tinha que ter a fase da água, mano. Não, 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 não. Não era o que eu queria, não. Quando tem as bolinhas ali, você aperta para cima, ele vai para cima do nave. Ah, cheguei já. Submarino seminófos. Eu vou roubar o submarino. Olá, amigo. Interessado em submarino? Sim, senhor. Como faz? Esse bad boy faz dois mil... Duas mil legolas submarinas com um litro. Rapaz. Obrigado. Por que eu não peguei as moedas? Ah, já foi. Agora, com certeza, vai ter continuação com o submarino, né? Não, aqui é o... Ah, é para cá. Ok, não usei... Não usei o Juliette, não usei as paradas. Espaço para atacar. Muito bem. Ih, eu não consigo controlar mais na seta, só controla no WSD agora. Ah, a seta não controla a arma. Ih, caraca. Saquei, saquei. Tá certo, eu controlo para onde vai o tiro. Pô, você precisa... Ah, são vários tiros para ele morrer. É para frente, não é para cima. Ué, não é? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que matar ele só? Ah, eu tenho que matar os inimigos para eu poder passar. Tudo bem, já entendi, jogo. Já entendi. Espera aí. Sai, boto. Beleza. Ok, vamos ignorar aquele outro lá. Nossa, é confuso controlar isso no WSD. Eu não posso ignorar, eu tenho que matar. Beleza. Moeda eu vou ignorar, dane-se. Sai, 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 sai. Morre. Morre. Beleza. O boto só ataca reto, então é mais fácil. Mais um, ok. Vamos ignorar as moedinhas. Vamos diretão, senão a gente não sai daqui mais. Ei, 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 ei. Nossa senhora. Ah, aqui eu vou me ferrar. Eu confundi no início ali o WSD com... Nossa, eu confundi todo, velho. É muito confuso. Nossa, eu volto lá no começo, bicho. Ai não, o jogo aí trollou. Faz sentido o jogo trollar, né? Ah, obrigado por me explicar isso agora. Ok, foi. Vambora. Matar todo mundo. Já entendi o jogo, eu tenho que ir pra lá. Sai. Sai. Ai, nossa, olha o dano que eu tomo. Na moral, bicho. As coisas que não dá pra entender não, viu? Aí é triste. Droga, eu tô concentrado. Por isso que eu tô aqui... Ah, morri de novo. Cara, é muito confuso jogar assim, cara. É muito confuso. Troca. Eu troco demais na hora de jogar com WSD e depois jogar com a seta pra poder mudar a mira. Aí eu vou... Como tem muito inimigo, eu troco. Eu começo a controlar o submarino com a seta. Ah, é horrível. Ainda mais que eu comecei jogando com a setinha. Aí eu não tô acostumado a jogar com WSD agora. O que é aquilo ali? Um S? É super bala? Ah! Isso aqui vai me dar uma baita facilitada. Eu espero que eu fique com o negócio agora. Sai, sai. Beleza. Isso, mano, ele tá peidando ali? O que ele tá fazendo? Mata ele, beleza. Ok, ok. Só mais um. Nossa, eu tava apertando... Viajando aqui. Vai, diz pra mim... Diz pra mim que tá acabando. Diz pra mim que tá acabando. Vai, 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 vai. Sai, 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 sai. Ah, então as caixas me dão item, pô. As caixas me dão item. Beleza. Deixa eu ver o que tem aqui. Ah, coração. Pô, aí deu uma facilitada no negócio, né? Vambora. Ui. Muitos itens, muitas moedas. Bom, deixa eu aproveitar as caixas aqui. Que tão me dando cobertura. Então mais. Vamos matar ele. Mata, 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 mata. Mata. Tá dando range. Eu esqueço que tem range. Sai, 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 sai. Sai. Beleza. Bom, tem que matar os caixas lá embaixo, mas aí é um pouquinho mais fácil. Mais um. Ok. Vamos continuar. Aqui a gente tem. Beleza. Ai, ai, ai. Caraca, agora que eu vi que é Dolly que ele atira, mano. Que jogo maravilhoso. O cara atira a garrafa de Dolly embaixo d'água. Beleza. Ah, graças a Cristo. Que fasezinha chata é essa? Essa do submarino foi zoada, mano. Nem que é a Sábia de Conquista, não. Boss de No Shark. Rapaz, é outro boss, aí. Eu acho que a gente vai pro espaço. Será que a gente vai pro espaço e vai direto pro... Cadê? Me dá vida. Eu quero comprar essas vidas aqui. Ok. Será que no espaço a gente vai direto pro... Pro chefão final? Ou tipo assim... Ah, ainda, mano. Sai, 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 sai. Caraca, mano. Ah, mentira que eu tomei esse dano. Nada a ver. Caraca, ele me segue. Ai. Nossa, jogo. Aí você tá quebrando o negócio. Peraí, que munição é essa? Que munição é essa? Ué, o que que eu peguei? Por que que eu tomei dois danos? Ah, essa coxinha me dá dano de graça sim, mano. Eita. Que tiro foi esse? Nossa, mano. É muito difícil de controlar, cara. É muito zoado. Eu vou ficar tirando só reto. Só reto. O negócio é ficar tirando só reto. E ficar controlando o... Aqui não tem como. Eu preciso pegar a caixa, velho. Caraca, bicho. É muito ruim de controlar esse negócio, cara. Nossa, esse boss aqui eu vou demorar demais pra matar, velho. Demais. Peguei a bala tríplica. Vamos ver se já dá uma facilitada aqui. Pelo amor de Deus. Essa aqui é melhor. Essa aqui é melhor porque ela atira várias. Ela atira com frequência muito, muito mais rápida. Pô, não. A outra era melhor. Sai, 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 sai. Vai, 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 vai. Nossa, eu esbarrei no microfone aqui, perdão. Ah, o treco bugou ali em cima, mano. Essa aqui, aquela ali era a melhor arma. Sai com essas coxinhas, mano. Sai, me dá. Ah, isso. Essa aqui. Essa aqui é melhor. Essa aqui ela atira várias de uma vez. Não, 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 não. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Me dá vida, me dá vida, me dá vida, me dá vida. Ah, obrigado. O Juliette aqui não serve pra nada aqui embaixo. Isso, mais vida. Obrigado, obrigado, obrigado. Nossa, velho, essas coxinhas são muito zoadas, bicho. Vai, 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 vai. Mata essas porra. Ah, vou morrer. Cadê a caixa com vida? Cadê a caixa com vida? Eu tô atirando errado. Não. Não. Caraca, ô, jogo, me dá uma caixa com vida. Por favor. Obrigado, obrigado. Vai, 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 vai. Pega vida, pega vida, pega vida. Peguei. Droga, do nada vem uns dole roxo por cima, por baixo. Ah, mentira. Pô, eu tinha tomado outro dano. Nossa, bicho, isso aqui vai ser muito difícil, guys, na moral. Ah, se eu sentar isso aqui, eu posso segurar aquela tira. Interessante. Tava só apertando, meu braço tava até doendo. Então, agora ficou melhor. Mas eu preciso de vida. Obrigado. Se eu soubesse disso desde o início, teria facilitado bastante as coisas. Não, esse aí não. Não pega esse negócio. Pelo amor de Deus. Sai. Sai. Sai, sai. Droga, eu preciso de vida, eu preciso de vida, eu preciso de vida. Jogo, por favor, me dá vida, jogo. Não, 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 não. Não, não, não. Deixa eu pegar a vida, deixa eu pegar a vida, deixa eu pegar a vida. Ai, obrigado. Vai, 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 vai. Vai, foca nele, foca nele, foca nele, foca nele. Vai. Vai. Morre. Pelo amor de Deus. Foi. Foi. Aê. Rapaz, que bichinho difícil, velho. Ah, mentira, jogo. Eu cheguei a ganhar o troféu, jogo. O jogo me matou, velho. Deu KO. Ah, não, jogo. Nada a ver. Pô, aí fica difícil, né? Bora, bora, bora. Foca nele. Foca só nele agora. Não, 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 não. Bosta de arma. A outra é muito melhor pra dar dano. Droga, eu tomei dano. Vou tomar outro. Não tomei, não tomei. Tomei um só. Fica vida, boa. Ah, ele tá sem vida, ele tá sem vida, ele tá sem vida. É agora, é agora, é agora, é agora. Então, de novo, de novo, hein. Pela segunda vez. Sai daqui, jogo. Agora eu ganhei, pelo amor de Deus. Deixa eu ganhar o negócio. Ah, foi. Pelo amor de Deus. Que cara chato. Ótimo. O Juliette tá equipado. Deixa eu comprar mais vida, porque, pelo amor de Deus. Beleza. Equipe esse bagulho aí, mano. Arrombador. A área 51 está logo ali. Escute o meu plano. Durante a troca de turno dos guardas, somente o guarda fica de olho nas câmeras. Eu assisti a um documentário na TV que o limão pode te tornar invisível. Então, se jogar um sub de limão na gente, passaremos despercebidos pelas câmeras. E se eles ainda nos verem? Nos virem, certo? Então, eu falo que estou lavando, levando enxames para o laboratório. Exames, burro. Eles não vão querer abrir a caixa. Você é um gênio. É, você é um gênio. Ah, pronto. Ei, bunda mole. Onde você pensa que vai? Por que são rosquinhas, mano? Eles nos viram. Fala para colocar mais limão. Falei para colocar mais limão. Madre, 10 mil e horas do plano B. Vou tentar desenrolar o papo. Falou comigo? Não, engraçadinho. Falei com a senhora da sua mãe. Oxi. Ainda bem. Até outro dia. É isso aí. Um momento, rapaz. Fala logo o que você quer, carambolas. O que levas nessa caixa? Exame de fezes. Quem foi o cagão? Olha como você fala. Aposto que não foi a senhora da sua mãe. Elefante do zoológico. Acaba de me aborrecer. Guardas, temos um código 11. Um maluco tentando invadir as instalações. Não, nada a ver. Corre. Ih, caralho. O cara apagou a luz com um soco. Está no nível 1 de polícia ali. Dá até medo. Ih, rapaz. Nível 2 agora. Vamos embora. Deixa eu... Eu vou só correr e ignorar, bicho. Ai, droga. Sarradaça. Bora na sarrada. Isso, boa, garoto. Bora na sarrada. Bora na sarrada. Isso, marquei a fase. Ih, rapaz. Eu estou procurado. Agora estou nível 5. Ih, caraca. Foi. Qual é a do shift? Não, não. Não precisa disso, não. Faz a... Droga. Não era o que eu queria. Droga. Não precisa do shift. É só fazer assim, ó. É, não vai. Eu vou ter que empurrar mesmo. Que merda. Ei, bosta. Aqui já é o suficiente. Foi. Beleza. Deixa eu ver. Ele vai dar um pulo. É, eu vou ter que matar essa porra. Droga. Quando eu tenho que fazer esse negócio, não tem jeito, né, velho? Opa, marquei a fase. Que delícia. Pô, eles... As rosquinhas também dão sarrada, velho. Ah, nada a ver eu tomar desse dano aí, hein. Vai, 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 vai. Ai. Eu não sabia disso. Não vale. Isso aí foi roubado. Não sabia que ele ia... Ok. Então aqui a gente tem um... Um... Um macetezinho aqui que não dá em nada. Vou continuar empurrando, dane-se. A gente marca a fase aqui e já era. Entrei nas instalações. Devia ter coisa lá pra frente, mas... Nem vou me preocupar. Aí, é um foguete ali, ó. Tamo na área 51, moleque. Que coisa louca esse jogo, bicho. Vamos fazer aquele mesmo macetinho. Vai empurrando ele. Cai. Isso. Beleza. Até na área 51, tem um... Tem um... Um orelhão... Que te ligam a cobrar. Pra eu poder te dar um cartão. Ih, rapaz. Porta rosa ou porta azul? Porta rosa. O que que tem aqui? Tamo na lua, bicho. Ah, era só isso. Ih! Ah, jogo aí. Foi troll. Beleza. Marquei a fase. Ah, vamos trollar o cara. Vai estar coxilando. E colocar um vídeo no seu PC pra trollar. Acerte a direção da SESSA pra fazer uma pesquisa no PC. Ok, ok. Ricardo. Ah, tá acabando o tempo. Ricardinho. Olha lá do Ricardinho. Meu Deus. Eu deveria saber isso. Trolei. Nossa senhora, bicho. Ok. Mais guardinha. Sarra. 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 Já foi. Ih, foi não. Sarrou. Droga. Sarrou. Sarrou. Só na sarrada, rapaz. A sarrada salva vidas, meu irmão. Já foi. Agora só preciso fazer essa análise decolar. Não deve ser muita diferença no videogame. Vixe. Vixe, são tantos botões. E agora, qual que é o certo? Viajar, decolar, subir, contagem 10, contagem. Deve ser este. Contagem regressiva. Lembro que antes das naves decolares, eles contam até 10. Vamos nessa. Faz total sentido, pô. 5, 4, 3, 2, 1. Agora vai, né? Seu macarrão instantâneo tá pronto. Ah, não. Olha o botão no micro-ondas. Rapaz, os caras sobem na escada, bicho. Então você realmente acreditou que conseguiria invadir a Área 51 e roubar uma nave? Ha, 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 ha. Você está preso. Ha, 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 ha. Pô, mas será que eu falhei mesmo? Pô, o cara não para de rir, mano. Ou será que eu fazia parte do script? Não, fazia parte do script. Ih, rapaz, agora eu tô na prisão. Sem vida extra. Devia ter comprado, né? Dei mole. Mas vamos ver. É o Trump, mano. Olha que coisa maravilhosa. Então esses caras invadiram as nossas instalações? Me parece um pobre coitado. Como isso é possível? O que vocês descobriram? Ele realmente tem um poder dentro dele. Agora estamos construindo a máquina capaz de analisar e estudar a zoeira do indivíduo. Ah, a NASA estudando o brasileiro. Senhor presidente, o indivíduo está preparado para o interrogatório. Infelizmente, o seu comparsa conseguiu fugir na confusão. Trump vai interrogar o Zorrinho. E aí, Trump, o que você quer, seu laranjão? Abre o ícone. Não estou com paciência. Essa história de zoeirama não colou. Quem é você? Para que você trabalha? Sou trabalhador, senhor. Trabalho na pizzaria do seu Romário. Só queria pegar animais apestados. Eu juro que iria devolver. Eu queria criar uma confusão. É, sempre assim. Você viu a petulança do cavalo? Ele não vai falar. Chame a equipe da NASA. E comece a estudá-la agora. Tem uma coletiva de imprensa para dar. É, cientista louco. Espere. Aproveitando o momento, preciso perguntar sobre aquela bonificação. Esses caras não entendem. Se o sádipo conseguir ativar o satélite, nada será como antes. Olha só, o presidente esqueceu a pasta. Vou aproveitar para deixar na mensagem para ele. Rue, rue, rue. Eu peguei essa referência do que está escrito na pasta, bicho. Como é que eu faço? Ih, com o mouse mesmo eu posso desenhar? Nossa senhora, não. Pera aí. Pera aí. Não tem como ser diferente, né, guys? Não tem como ser diferente, guys. Não tem a menor chance de eu desenhar outra coisa aqui, cara. O jogo é para isso, pô. O jogo é para isso. Deixa eu ver o que eu desenho aqui. Isso aqui é uma laranja. Pronto. Confirma o desenho. Então estamos combinados. Iniciei agora mesmo o estudo com o sujeito. Agora eu vou indo. Minha pasta! Já ia esquecendo dela. Ai, Deus. Será que se eu não desenhasse, daria um diálogo diferente? Que merda é essa, mano? Meu Deus, ele me deu drogas. Ele me deu drogas. A NASA está estudando brasileiro, velho. Muito bom. Agora que acordou, vamos tentar o limite de sua zoeira. Pressione rapidamente o botão para potencializar a sua zoeira. Eu quebrei a máquina. Não, não. O poder da sua zoeira é mais de 8 mil. É muito mais que a minha máquina pode aumentar. Eu peguei sem referência, hein. Acho que a zoeira... Achou que a zoeira tinha limites? Achou errado, otário. Alô, choque de cultura. Que jogo maravilhoso, velho. De zoeira na verende, escarai. Ih, rapaz. Vambora. É um ETzinho ali. ET Bidu. Ei, carinha, dá uma mãozinha. Não, não. Ei, carinha, dá uma mãozinha. Se me libertar, eu posso tirar a gente daqui. Tira a gente daqui, ET Bidu. Valeu. Eu vou desbloqueando as portas e você cuida dos guardas. Não cuido nada, dane-se. Ih, rapaz, ele está hackeando. É, eu vou ter que cuidar. Aqui não tem como ignorar. Sai. Dois combo. Droga. Sai. Ah, merda. Pô, eles dão esse dash também. É difícil, mano. Mas está acabando, está acabando. Ah, liberou. Bora, bora. Isso, marquei fase. Eles dão dash. Eu dou sarrada. Eles são uma suasquinha merda. Eu dou uma sarrada. Ih, caramba. São muito guardas. Eu estou com um coração só. Não vai rolar. Vai sim, vai sim, vai sim, vai sim, vai sim, vai sim. Ah, nossa. Essa foi mestre, hein. Droga. Tem mais gente. Beleza. Só mais um. Beleza. Vamos, carinha. Aqui é o negócio aí, meu querido. Beleza. Mais uma marcação de fase. Quem é esse maluco, mano? Juliana. Mano, mentira. O mero brito. Meu Deus. Ah, morri. Ah, não. Eu tenho a chance. Eu tenho a chance. Esqueci disso. Samu. Samu, seu surco. Carapari, busos. Minha arte. Esse maluco é daqui do estado. Ah, merda. Morri. Droga. Mano, que coisa maravilhosa. Que negócio maravilhoso. É muito bom, tá ligado? Tem a referência do... Tem a referência do estado, velho. Pera. Ai, droga. Cara, é muito difícil com esses dash que eles dão, velho. Mas agora eu tô com três corações. Vai dar. Dá o dash. Beleza. Ó, mero brito. Agora aparei minha arte. Jarbas, o meu pai. O meu pai. Minha vida. Samu. Samu, seu cu. Beleza. Marquei mais uma fase. Ah, agora tem todo mundo. Ah, pronto. Bora, E.T. Bidu. Hackei o negócio aí. Eu podia ter matado. Eu ia ter ele matando, né? Beleza. Já foi bastante. Droga. Perdi uma moedinha ali. Merda. Não tem que me preocupar com moeda, mano. Eu tenho que me preocupar em sobreviver. É muita gente. Droga. Ah, morri. Foi a última. Droga. Bora. Eu vou matando assim que vai quebrando. Porque vai ser mais fácil. Quebrou ou matou? Quebrou ou matou? Ainda pega a moedinha. Será que ele já está lá hackeando ou eu preciso chegar lá? Acho que ele já está hackeando. Os guardas vieram. Ah, droga. Vacilei. Droga. Pera. 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 Pera eu. Pera eu. Quando acumula assim é melhor. Porque aí você dificilmente... Erra. Merda. Droga, bicho. Que droga. Eu vou ignorar as moedinhas, cara. Nossa, olha esse dano. Esse aqui é dano de graça, tá ligado? Ah, eu tomei outro. O jogo é meio quebrado às vezes, mano. Atrapalha pra caramba. Vamos, vamos. Vamos que a gente está no finalzinho do jogo. Vamos. 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 Ah, uma setinha aqui, ó. Dá pra pular. Ai. Sai. Ai. Que raiva. A casa caiu pra você. Tá, eu vou... Vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo fazer o negócio. É, não vai dar. Eu ia tentar pular em cima de todos eles de uma vez. Pulando de um pra um. De um pro outro. Não, jogo. Eu pulei. Não, pera. Calma. Foram os guardas. Os guardas são os mais difíceis. Deixa esses caras pra lá agora. Quanto tempo aí, ó, Bidu? Aquei o negócio direito, cara. O bicho tá vindo, moleque. Ai, droga. Pera. Pera. Não erra, não. Não erra, não. Não erra, não. Ah, droga. Droga. Só mais um. Bora, Bidu. Hackei, hackei, hackei. Antes dele vir. Beleza. Foi. Marca a fase. Marca a fase. Ixi. Ih, rapaz. Agora o negócio é no escuro. No escurinho. O nenhum. Ah, jogo. Nada a ver. Ainda bem que eu marquei a fase ali. Beleza, beleza. Foi até bom que eu volto com três corações. Aqui o negócio aí, Bidu. Vambora. Será que eu consigo? Pera. Calma. Sem pressa, sem pressa. Isso que eu queria. Você pula. Na hora que ele acerta o chapéu, ele dá o dash. Aí você consegue matar ele de uma vez. Acertou o chapéu? Droga. Ele deu o dash para o outro lado. Pera aí, ô. Pera aí. Beleza, beleza. Pera aí. Beleza. Liberou, liberou, liberou. Vambora. Dane-se. Aê, passei. Minha nossa. Cara, acorda-se. Agora ferrou. O que aconteceu? Quase concluída. Tamo quase, guys. Vamos lá que tamo quase. Ih, de novo não. Eu quero a loja. Pega o Juliette. Compra três negocinhos de vida aí e vambora. Ih, rapaz. É outro boss. Pô, eu posso comprar o chapéu também, né? O boné também, né? Compra dois dele. Dane-se. Quantas moedas eu tenho? Dá um carrinho ao se abaixar. Vamos comprar esses upgrades aqui, bicho. Diminuir o tempo para ficar sarrado. Acho que vai ser melhor. Fôlego infinito mais fôlego. Vamos comprar o... Não, não dá para comprar o fôlego infinito. Ok, vamos lá. Equipa tudo agora nessa bagaça. Que agora é... Boss. Eita, rapaz. Parados. Quem vocês pensam que são fazendo essa bagunça no meu distrito? Só queremos passar, senhor. Não queremos confusão. Eu não dou ouvidos para a Coronel. Imagina para você. Vou te mandar para o caixão. Vamos lá. Ele é da Zeat. Ih, caralho. Como é que faz? Acho que eu tenho que sarrar quando ele... Beleza, saquei. Quando ele atirar, eu tenho que sarrar, bicho. Ah, droga. Pula. Beleza, foi. Ah, perdi a última vida. Nossa senhora. Não dá. Como é que eu desvio disso? Ah. Eu não sei como é que eu desvio daquilo ali. Esse jogo é muito zoeiro. Pena que sou só eu que me ferro. Ok, vamos correr para cá. Ai, não dá para desviar, mano. Ah. Então tem que manter a distância do cara. Não dá, velho. Ah, pronto. Caraca, viado. Como que faz, bicho? O problema é que o jogo não... Beleza. Aqui eu já entendi. Mas é muito difícil eu conseguir desviar. Sempre. Ok. Para o outro lado. Beleza. Ele vai pular. Garro a arma. Nós pulamos para cima dele. Ok, deu. Pulou. Pulou a cabeça dele. Corre. Droga. Beleza, beleza. É sempre a mesma coisa. Eu acho que aquele outro que é... Que é numa linha só... Eu acho que eu tenho que... Sarra. Droga. Não, dá para me manter abaixado. Eu acho que eu... Eu achei que eu tivesse que pular. Ah, droga. Ah, pronto. Ah, pronto. Vai. Droga. Um coração só. Não sei se vai dar. Ah. Toda vez que eu estou correndo, ele... Droga. Vai, ô Zewat. Zewat. Agora que eu entendi. Era Zewat. Era Z de Zewat. Ah, mano. Por que eu levei dano, velho? Nada a ver. Ele não tinha tonteado ainda. Mas aí é triste, né? Ok. Porra. Ah, vamos nós ficando presos nos bosses de novo. Que inferno, jogo. Vou jogar sério. Ok. Fica escondido aqui. Ah, olha para isso, velho. Esse dano aqui é muito de graça. E se eu der a sarrada aqui? Não adianta. Ah, mas é melhor. Porque eu consigo passar para o outro lado de boa. Aí dá tempo de eu fazer a parada. Então, ó. Dá a sarrada aqui. Aí passa por ele. E aí você cai para o outro lado, entendeu? Aí dá tempo de fazer o negócio. De chegar do outro lado da sala e desviar das balas dele. Então, dá a sarrada. Ah, não erra não. Ah, mano. Mentira, jogo. Eu tomei esse dano. Facilão, velho. Pô, seria muito legal se o ET Bidu ajudasse, né? Sarrou. Ah, jogo. Nada a ver, mano. Ah, olha isso, velho. Ah, olha isso, velho. Olha isso. É impossível de escapar do negócio. O jogo me joga para o dano. Não faz nem sentido. Olha só. Agora deu. Mas o jogo te joga para o dano. Ok, são três. Aí ele vai pular. Passou. Ok. E agora? Não vai dar, né? Não vou tomar mais nenhum dano aqui. Ah, aquele negócio para o alto ali nem tem que me preocupar muito. Ou tem? Quando eu estou no canto aqui, eu acho que ele bate lá em cima de boa. Ok, travou. Sarrou. Bateu. Só mais um, só mais um, só mais um. Em teoria, ele iria cair no chão. Mas como eu estou no canto. Vai, vai, vai. Agora. Aê. Deu. K.O. Ha, nice. Destruidor de bagunceiros. Caramba, pensei que você não ia conseguir derrotar o granul. Vamos dar um fora. Minha nave está escondida aqui. Vamos pegá-la e fugí-la. Uma nave? Você tem uma nave e sabe pilotar? Claro. Quem teria uma nave e não saber pilotar? Vamos, me siga. Faz sentido, né? Não faz sentido você ter uma nave e não saber pilotar. He, he, he. Pegaram o E.T.B.Doo, mano. Agora a gente vai de carona com o E.T.B.Doo. Então o maluco achou que eu conseguirei entrar aqui na área. 51 roubaram uma nave. Logo comigo na segurança? Nunca. Ha, 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 ha. É, então, né, trouxa. Ô, miséria. He, he, he. Fase concluída. Pô, acho que a gente está chegando perto do chefe final, hein? Não é possível. Indo pelo espaço. Ih, caraca, tem mais um monte ainda. Pega o Juliette. Pega o boné. Compa, treina o negócio de vida aí. Vamos pra mais. Compa quatro. Dantes. Equipa, equipa, equipa. Vamos embora. Uau, a visão do espaço é incrível. A terra plana. Mano, a terra plana. Então, na verdade, a terra é plana. Mas é claro, sempre fui. Sua raça ainda não aventou a régua? É só medir. Ha, 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 ha. Muito bom. Uau, verdade. Como eu não tinha pensado nisso. Ha, 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 ha. Esqueci de agradecer. Você me ajudou a escapar. Te devo uma. Agora me fale. Por que te prenderam? É uma longa história. Eu te conto no caminho. Agora preste atenção. Que os rabugentos estão ali na frente. Ih, rapaz. Pô, agora eu tenho cinco. Ih, fase da navinha. O carro do Elon Musk, velho. Muito bom o carro do Elon Musk. O que que eu ganho na hora de... Ah, moedinha. Não vou fazer questão de moeda, não. Só se for muito de graça mesmo. Ah, as coxinhas no espaço agora. Agora a gente tem uma fase no espaço. Aê, burrão. Se mantém pra baixo do negócio que é melhor. Virou o joguinho de navinha. A gente já passou pela água. E agora nós passamos pelo espaço. Opa, a vida. Beleza. Ai. Essa eu achei que eu fosse tomar. Morre, tio. Droga, tomei dois de dano. Vai, beleza. Ah, por que que eu não tô... Eu acho que tá bugado ali, né? Eu não tenho, de fato, cinco vidas. Acho que tá só bugado mesmo. Por isso que tá perdendo as vidas anteriores. Tipo, do quarto quadradinho em diante. Quadradinho não, coraçãozinho. Ah, eles dão três chips. Vambora, é mais tranquilo. Beleza. Será que esses asteroides me dão coração também? Ou é só... É só dinheiro. Ih, rapaz. É só dinheiro mesmo. Só moedinha de um real. Caraca, é um feed spinner, mano. Ai, caraca. Opa. O que que isso aqui faz? Ah, agora sim. Droga, não posso tomar mais nenhum dano, velho. Nossa, agora o cara derrete. Nem vou, nem vou me preocupar com caindo e pegar moeda. Opa. Marcou a fase. Você marca a fase no asteroide. Que coisa maravilhosa. Pera aí. Ah, droga. Ainda bem que eu marquei a fase ali. O bichinho voando, mano. Tomei dano de graça, seu trouxa. Ah, eu queria aquela arminha boa. Aquela arminha maravilhosa. Pegar as moedinhas. Agora que eu vi dentro da nave ali, que a gente tá em dois na nave. Tá, cadê? Ah, esse carinha aqui é só desviar mesmo que eles vão embora. Nem preciso preocupar. Ué, será que bugou que eles não me atiraram? Ih, rapaz. Um super, ultra, mega, power, asteroide agora. Opa. Coração. Quero. Me dá. Droga. Já bem que eu fiquei vulnerável por um tempo. Ai, 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 ai. Desviei. Foi. Nossa senhora. Caraca. Nossa, eu sou muito bom na desviação, mano. Marca a fase, beleza. Aí. Essa foi de mestre, essas desviações, hein. Quero que você morra. Droga. Nossa, tomei dois danos pra ele ainda. Dois danos. Beleza. Preciso de coração. Eu preciso de vida. Eu não quero morrer. Pô, eu achei que ele ia embora. Ele não vai embora. Ele só... Ele só vai embora se eu estiver atrás dele. Dá coração o jogo. Me dá um coração o jogo. Pelo menos um. Ou... Ou chega no final da fase. Ou marca a fase. Qualquer coisa. Me ajuda. Eu quero moeda, jogo. Eu quero vida. Ah, o grandão da vida. O grandão da vida. Desvia, desvia. Droga. Merda. Marca a fase de novo. Esse carinha dá o quê? Moeda. Quero moeda. Queria pelo menos conseguir a arma lá de novo. Mata essa coxinha maldita. Ai, pulei para cima do tiro dele. Droga. Eu tenho esperança de que algum asteroide desse vai me dar a vida ou a arma. Sei lá. Como que eu peguei a arma da outra vez? Quem foi que me deu a arma? Asteroide grandão. Asteroide grandão. Acho que foi o asteroide grandão. Não foi? Ou não? Nem sei. Beleza. Ai. É muita coisa. Peguei. Fio de spinner. Fio de spinner é louco. Nem vou tentar. Nem vou tentar. Isso. Marca a fase. Beleza. Ficou muito legal esse urbinho de nave aqui, mano. Um, 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 um. O grandão, o grandão, o grandão. Pelo menos vida você vai me dar. Beleza. Ok. Nice. Bom, se tem um asteroide grandão aqui, por que tem mais coisa ainda? Tomei esse dano? Droga. Vai embora. Isso. Beleza. Foi. Tá indo. Tá indo. Tá indo. Vamos lá. Cara, que jogo maravilhoso. Bicho, como que eu não joguei isso antes? Isso. Asteroide grandão. Me dá vida. Me dá vida. Me dá vida. Beleza. Tem outros. Tem outros. Vai, caraca. Beleza. Nice. Eu não vou conseguir destruir isso aqui. Não vou nem tentar que eu vou tomar dano. Na toa. Só dão vida mesmo. Já tô com a vida cheia. Destrói. Beleza. Destrói. Beleza. Feed Spinner. Deixa eu destruir. Deixa eu destruir. Deixa eu destruir. Beleza. Isso. Ah, beleza. Então foi o Feed Spinner que me deu o negócio. Ah, acabou a fase. Então quer dizer que esse tal de side, por além de raptar sua namorada, está querendo ativar o satélite para manipular o resto do planeta? Depois que esse mal apareceu, só foi desgraça. Então vamos atrás dele. Quero ver como ele consegue fazer isso. E já aqui, domina ele. Dívida contigo. Então é nóis, meu querido. Vambora. Acho que é agora, hein? Acho que agora é o chapão final, hein? Indo pelo espaço. E agora? É um domo da terra plana, mano. Ah, é outro boss. O boss de nave. Tudo bem, vamos lá. Vamos ver qual é. Caraca, bicho. Como faz? Já perdi um coração. Como que eu faço para destruir esse negócio? Ah, tem que desligar os motores, tá. Ah, legal. Bacana. Pior que não tem nenhum de caça. Não posso encostar na nave, seu idiota. Ah, pronto. Bom, não para de tirar nem por um minuto. Essa que é a regra. Não para de tirar nunca. Ei, jogo. Por que não está pegando neles, jogo? É só para desviar mesmo, né? Tá bom. A regra é sempre segurar o dedo. Ai. Ah. Impossível. Impossível esse negócio. Ah, tá. Entendi já. Mais ou menos. Tem que estar de um lado e eles vão começar a atirar por um lado. Aí você corre para o outro lado que dá tempo deles pararem e a gente atirar. Droga. Qual a indicação que ele vai... Vai soltar o laser, mano? Ok. Ok, isso aqui eu tenho que só manter no meio. Agora desviu os malucos. Ah, estava só bugado mesmo para poder matar eles, né? Ah, eu quero. Isso vai me ajudar um absurdo. Droga, 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 droga. Droga, 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 droga. Ah, eu tomei dano. Eu preciso de coração, jogo. Por favor, de coração, jogo. Beleza, destruí um. Acho que é mais no fim mesmo, mano. Tem que esperar o tempo ali. Ele dá um feedback de áudio muito pequenininho. Ah, que legal. Agora ele solta no meio. Beleza. Tá, estamos indo bem. Estamos indo bem. Vamos, vamos. Com todos os corações ainda. São as armas agora, as armas. Vamos aqui, vai para o canto. Sai. Beleza. Foca nas duas, foca nas duas. Beleza, não foi. Vai a outra. Caraca. Beleza. Vamos bem. Estamos com todos os corações ainda. Vamos. Vamos. Aí, no meio. Nossa, ainda bem. Vou pegar o terceiro agora. Terceira linha de tiro. Perfeito, jogo. Perfeito. Não tem nenhum dano ainda. Bora destruir essas duas. Eu preciso guardar todos os corações para eu tomar dano na... O que é isso, jogo? Olha isso. Eu destruí aquela arma, velho. Nossa, foi por pouco. Pô, calma, cara. Você está nervoso, é? Ah, droga. Beleza. Foi. Ah, graças a Deus. Aí, ele aí. Ei, Salsádio. Ele está sob a minha mira. Posso atirar? Não. A janela está com ele na nave. O covarde sabia que iríamos pegá-lo e estar usando de escudo. O que é a janete? Você é guerreira. É que ela está transformada em rabugenta. Ela é muito mais bonita naturalmente. Não deixa ele fugir. Siga ele. Ele desistiu de fugir e está voltando para a terra. Pegamos ele. Ha, 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 ha. Será? Ah, não. Vou fazer a parte do script. Droga, era uma armadilha. Ele não... Não. Droga, era uma armadilha. Ele nos atingiu. Se segura. Vamos cair. Ué, mas o Salsádio está caindo com a gente? Beleza, foi. Não, espera aí. É para lá. Eu tenho que descer. Nós caiu. Caraca, tem muito jogo ainda até chegar nele, velho. Vamos comprar as paradas aqui. Juliette, vida, compra mais. Compra 10 desse negócio. Dane-se. Pronto. E compra o boné também. A gente precisa ficar vindo aqui toda hora. Não, equipe bagui, né? Beleza. Que descida, hein? Me borrei todo. Essa foi por pouco. Mas que lugar é esse? Estamos no reino perdido dos Acres. Era para ser Acre. A última cidade alienígena na terra. Ela ficava protegida por um campo eletromagnético. Que distorce a realidade. Assim, nenhum humano consegue vê-la. Meu Deus. Mas parece que alguma coisa aconteceu com o mecanismo de proteção. E a cidade perdeu esse campo. Sinistro. Eu vi o Salsádio puindo na direção da cidade. Vou atrás dele. Boa sorte. Eu vou ficar consertando a Nade. A Nave. Tenha cuidado, pois estamos no meio da floresta amazônica. E sem um campo de proteção, os dinossauros de estimação nos alienígenas. Podem ter fugido. Valeu, Etebidu. É nóis, meu querido. Ih, caraca, mano. É aquela roupa de dinossauro. E os caras dão um show de Rooking agora. Ai, droga. Pera aí, pera aí. Pera aí que eu estou controlando um negócio errado aqui. Droga. Beleza. Já marca a fase aqui, que eu já me ferrei todo mesmo. Caraca. Nossa, velho. Muito difícil. Muita gente. Pula. Beleza, beleza. Ai, caraca. Agora os caras viraram alienígena. Droga. Sarrei. Sarrei. Marquei fase. Ótimo. Ih, voltei com o bonazinho. Voltei com todas as vidas. Ótimo. E o negócio cai. Beleza. Pô, que fazezinha legal, mano. Essa fase aqui é divertida. Nossa, a radinha já foi. Sarrou, já foi. Telefone ali. Não dá pra vir por aqui, tá? Não dá. Se eu for correndo, se eu for correndo, acho que dá, né? Não, não dá. Tem que ir lá por cima mesmo. Ok. Deu. Ah, eu tenho que ir lá no telefone. Eu não posso deixar em branco. Aí. Não. Ai, caraca. Ah, não, jogo. Ô, o cara ficou me atirando ali e me distraiu. Beleza. Eu vou tentar mais uma vez, só. Foi o vacio. Se eu não conseguir também, eu... Eu paro. Aí. Aí. Eu não consigo voltar lá pra cima, né? Não, não vai dar. Eu tenho que voltar por aqui mesmo. Ai. Nossa. Foi. Nossa, foi na beirolinha. Tá. Eu não vou lá por cima. Eu vou vir por aqui mesmo. Ah, troll. Ó o Lucas Neto com a banheira de Nutella. E aí, foca. Só no banhozinho. Você de novo? Estou relaxando com o humano. Vamos trollar o Lucas Neto. Vamos trollar o Lucas Neto. Nossa senhora, véi. Vai. Foi. He, 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 he. Ah, mano. Pica-pau, que ira. Ha, 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 ha. Que negócio maneiro, mano. Que referências boas, bicho. Muito boas essas referências, cara. Na moral, esse jogo... Ai, droga, droga, droga. Nossa, que cagada. Esse jogo merecia um prêmio, véi. Não sei se foi tão cagado assim, porque eu voltei lá nos cafundel. Prêmio de jogo com mais referências possíveis. Muito bom, cara. Ok, pula aqui, pula aqui, pula aqui. Sarrou, pulou aqui, sarrou. Sarrou. Marquei fase, ótimo. O que tem pra lá? Nada. É só poder pegar a moeda mesmo. Ai, caraca. Ai, caraca. Sai. Ah, droga, por isso faz sentido o Shoryukin. Eu não posso atingir ele enquanto ele tá dando Shoryukin. Ah, já era. Tinha alguma coisa ali embaixo, mas dane-se. Ok. Passamos do Zacre. Os dinossauros soltos. E agora? Ih, rapaz, cidade alienígena. Tamo quase nele, tamo quase nele. Usa a bagaça do negócio aí. Vamos lá. Welcome to Zack City. Dá uma sarrada pro pedido dinossauro. Ai! Não dava pra fazer ali. É, caiu no espinho e já era. Não dava pra pular ali porque... Eu tinha que voltar e ia tomar dano. Esse jogo é muito zoeiro. Pena que só eu me ferro. Beleza, tamo Juliette pelo menos. É, ali não vai ter jeito. Eu vou ter que matar o carinha. Sarrou aqui. Droga. Aproveita, aproveita que tá imune. Nossa, que cagado. Isso foi cagado. Ok, já marca a fase aqui. Não toma dano, não toma esse dano. Beleza. Nora. Pulou aqui. Pulou aqui. Pulou aqui. Não, vou ali pegar a moeda. Dando essas moedas. Aí eu falo isso e pulo pra poder pegar uma moeda. Eu achei que tivesse alguma coisa ali. Ok, vem pra cá. Ok, marcou fase. Maravilha. Aqui eu vou porque tá de graça, né? O E.T. Bidu. Não, apertei o botão errado. Era pra apertar pra correr. Nossa, dá bem que ele me joga pro alto, bicho. Era pra correr, eu apertei a sarrada. Ok, é sempre pra direita. Eu sei que tem coisa lá, mas dane-se. Ô, droga. Merda, porra. Tinha um bandeirinho ali na frente, marca a fase, velho. Droga. Tá. Voltamos com todas as vidas, pelo menos. Eu só tô sem o... O Abarreta e o Juliette. Juliette. Beleza. Deixa eu ver o que tem pra cá. Só pro... Não tem nada. Não tem nada. Ih! Corri demais. Beleza. Pula aí. Ok. Marcou fase. Ótimo. Ih, olha o carinha aí. Ué. Não era aqui que a gente ia enfrentar ele, em teoria? Caraca, como... Caraca, velho. Ai. Droga. Porra, a bandeirinha ali de marca a fase, droga. Tá, eu vou tomar esse dano e vou tentar cair direto. Ai. Ah, marca a fase ali. Não dá pra cair direto. Droga. Eu vou tentar tomar um dano e aí eu vou caindo. Aqui. Ai, a esteira. Caraca. Pulou, sarrou. Beleza. Marquei fase. Ótimo. Pera aí. É, não ia dar pra passar assim. Vai, aproveita. Ah, droga. Só mais um coração. Nossa, que treco difícil, mano. Vai, 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 vai. Ai. 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 Não morre, não. Não, pelo menos eu marquei fase ali embaixo. Vou voltar com os corações. Ah, eu posso pular. Foi meio no susto? Talvez. Mas vocês nunca vão saber. Ai, droga. Ai, vem outra por aqui. Caraca, esse aqui é difícil, ó. Porque você tem que manter o tempo certinho do negócio pra você conseguir passar. Ah, não. Não tinha. Jogo quebrado. A culpa é do jogo. Deu lag. O juiz é ruim. Meu time é ruim. O juiz roubou. E o controle não responde. Pera aí. Uhum. Foi. Agora tem que pular aqui. Corre, corre, corre. Ah, dane-se. Vai, 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 vai. Beleza. Agora aqui. Aqui. Sarrou. Já era. Boa, garoto. Vamos, guys. Vamos nessa. Acho que é a última agora, hein. Você não pode me tocar. Aê. Big Boss. Nossa senhora. Eu tô até com medo desse negócio. Tô até vendo. Compra o Juliette. Compra a vida. Compra a aba reta. Vamos lá. Vamos nessa. Ih, caraca. Pera aí, jogos. Já começa assim? Como faz? Ih, já tomei dano, já. Vamos ver qual é. Ih, caraca. Já piquei o negócio. É sempre impossível. Eu só apanhei para os outros bosses esse aqui, então. Vamos lá. Como faz? Eu tenho que pular. Nossa senhora. Caraca, bicho. É muito difícil. Bom, o segredo, então, vai ser me manter aqui. Eu consigo abaixar? Não consigo me livrar dele, velho. É, então, eu vou ter que me manter aqui no cantinho. Na hora que ele vier, eu tenho que pular na cabeça dele. Só que ele atira, né? Beleza. É agora. E aí, já volta para cá mesmo, dane-se. Não faz nem sentido eu tentar ir para lá. Na hora que ele estiver vindo para cá, a gente pula na cabeça dele. Aí, ó. Dá para ele me manter aqui de boa. Ok, estamos indo, estamos indo. Ah, eu esqueci de pular. Pô, eu esqueci disso. Viajei. Tá, se esse for o macetinho, ele não é tão difícil assim, não. Ah, merda, jogo. Eu, de novo, esqueci que eu tinha que pular. Nossa, eu tomei esse dano. Nada a ver. Cadê? Ele está atirando outro... Ah, pronto. Começou. Droga, eu tomei esse dano. Eu não vou conseguir pular na cabeça dele agora. Qual foi o bicho que... Ah, tá, ele que atira essa merda. Achei que tivesse aparecido algum bicho. É, beleza. Não era tão fácil quanto eu imaginei que fosse ser, né? Óbvio que não. Jogo em desgracento. Tá, eu acho melhor, então, a gente manter... Ai, caraca, corri para o lado errado. A gente manter sempre trocando o lado mesmo. Beleza. Esse pá, dá para eu pular? Ai, burro! Porra, dano de graça, cara. Aqui, ele vai vir de novo. Dá para eu pular e fazer isso aqui, ó. Tá, ele começou a tirar os refrigerantes, louco. Ah, jogo, qual foi? Nada a ver. Ah, o jogo me roubou essa aí, véi. Droga por três corações só. Eu tinha acertado ele, véi. O jogo me roubou aquele ali. Hum, foi. Não morri. Não tomei dano. Tá bom, vem de novo. Você vai tomar o terceiro agora. Cadê? Vai! Beleza. Agora vamos ver o refrigerante louco. Tá, eu preciso no meio do negócio. Não, véi. Pô, desviar desse refrigerante é muito difícil, cara. Eu vou tentar a última vez, senão eu vou ter que sair e ir na loja para comprar os negócios de novo. Ah, eu esqueci. Foi. Não. Beleza. Vai, 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 vai. Descipei isso. Beleza. Descipei o movimento dele. Ai, eu esqueci de novo. Ok, deixa eu vir para cá só para poder garantir. Não posso morrer, não. Ok, agora vamos ver os refris. Cara, como que eu desvio desse refris, véi? Porque como vem... Ah, já sei. Ah, burro. Ah, não preciso desviar. É só me manter ali em cima, que eu não preciso desviar. Eles não chegam até aqui. Nossa, o meu irmão está doendo já de ficar segurando para o lado e para o outro. Aí, ó. Beleza. Tem o terceiro. Já toma. Beleza. Estamos indo, estamos indo, estamos indo. Terceiro refrigerante agora. O filho não chega aqui. Ih, caraca. Não. Ai. Não. Ai, burro. Burro, 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 burro. Ok. Ai. Eu acho que eu fui para o lado errado. Ai. Foi. Caraca, está difícil. Espera aí. Eu não quero morrer. Eu estou concentrado. Ok. Eles não vão chegar. Beleza. Ah, pronto. Cadê? Ele não vai vir para o meio, não? Ah, pronto o jogo. Beleza. Facinho mesmo. Deixa eu voltar ali para cima. Cadê? Ele não vai vir mais para o meio, não? Vai. Foi. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Acho que só mais uma. Acho que só mais uma. Vai. Não. Tem um. Tem a última. Tem a última. Tem a última. Pula para cá. Só mais uma. Só mais uma. E a gente zera. Ok. O refiro não chega aqui. O que é isso? Aê. Destruidor de vilões. Acabou. O jogo acabou para você, Sátipo. Aparentemente para todo mundo. Mas não para você, Zainho. Joguem ele no caldeirão. Ela. Ah, droga. Qual foi? É, bichinha transformada. Não. Socorro, Zainho. Me ajuda. Eu já não lembro. Ela apareceu no início do jogo. Eu não lembro qual era a voz. Ih, eu tenho que pular lá. Não. Ah, vai. Vai a merda que a gente vai morrer junto. O Super Zoeira salva o dia. E o Tião aparece em sua onça. Pronto. Os três patetas reunidos. O que vocês querem de mim? Se me prenderem. Meus rabugentos vão me tirar da cadeia logo. Estarei com o poder novamente. É o E.T. Bidu. Você só tem os rabugentos porque roubou a joia da ilusão. Rei do Zacre. Joia de quê? A joia da ilusão. O general Sátipo aproveitou do poder e a roubou. Essa poderosa joia era usada para criar o campo magnético que esconde a cidade de Zacre. Então ele combinou a joia com o controle de emitir uma frequência capaz de neutralizar as ondas cerebrais. Eliminando a percepção da zoeira. Puta merda, bicho. Mas por que ele quer eliminar a zoeira? Se ela faz as pessoas felizes? O Sátipo pode parecer duro às vezes. Talvez você não saiba, mas ele cresceu sem o pai. E não teve um amigo em nossa cidade. Porque por não compreender a zoeira, era motivo de piada, crescendo revoltado com isso. Seu sonho era criar um mundo sem zoeira, para que fosse respeitado. Ele planejou esse momento a vida inteira. Estava tudo dando certo, tá? Pareceram essas crianças e esse cachorro. Referência ao Scooby-Doo aí. Que cachorro o quê? Eu não sou cachorro, não. Acho que ele se referia à minha onça. Ah, tá. Mas quero saber como se desfaz essa magia. As pessoas serão assim pra sempre? Não é magia, só precisamos alterar o comando que foi dado. Guarda, pega o controle e restabeleça a zoeira. Iniciando o sistema, logem. Ilusão iniciada. Campo magnético, zoeira, invisibilidade. Start sem zoeira, ativar a zoeira. Ativando a zoeira, liberando humor, alegria, memes. Piada do pavê. Unindo as pessoas. Nice. Zoeira restabelecida. De zoeira neverentes, caralho. Janete! Zainha! E viveram felizes para sempre. Espere. Olha só. Teve um rabugento que não voltou ao normal. É que eu gostei de ser rabugento. Pode continuar sendo assim? Um anjo entrega um papelzinho. Deveria ser um foda-se, mas não é. Ninguém liga. Só não seja chato. Os anjos sempre têm razão. Ouvindo, criança, seja o que você quiser ser, mas respeite os outros, porque um reino só é forte com diversidade. Respeito mútuo e união. Agora levaremos o sádico para ser julgado pelos crimes que cometeu. Enquanto vocês, amigos da zoeira, muito obrigado por ajudar a capturá-lo. Tem algo que posso fazer com vocês? Eu nem sei como voltar para casa. Tem como usar uma carona? Pô, muito bom, guys. Ó o ratão, velho. O rato porrachudo. A zoeira voltou. Viva a zoeira. Homem-Aranha, Popeye. O Fofão, o Mickey. Eu não sei quem são essas pessoas aí. Não pego todas as referências possíveis. Deve ter alguns youtubers aí. Aquele cara com a camisa M, o cara com a camisa do Sonic. Viva a zoeira, caralho. Aí, mensagenzinha bonita para vocês no final, hein, guys. Só respeitem. Mano, agora que eu vi que era Jesus na motina. Puta merda. Claramente. Um treco direto para os coxinhas e para os pão com mortadela, tá ligado? Então, pelo amor de Deus, gente. Larga de ser chato. Nada é sagrado no mundo que não aguente uma zoeirinha. Zoar de tudo é bom, é importante. É bom estar de volta. Cadê o chefe chato agora? O Romário. Zoinho, você viu que a cidade está em festas com a volta da zoeira? Sabe o que isso significa? Que vou ganhar uma folga? Não! Isso significa que vamos ter muitas pizzas para integrar. Isso, Kilo. Entregar. Chega de conversa, vamos trabalhar. Poxa, patrãozinho. Você não sabe o que eu passei. Mereceu tanto uma folguinha. Não! Você precisa pagar pelo prejuízo que me deu na última vez. Sumiu com a moto e as pizzas do cliente. Não se preocupe, amigo. Eu e o Capitão entregamos a pizzas para o Zoinho. Graças à ajuda dele, conseguimos recuperar a zoeira. Ele merece um descanso. Valeu, tião e Capitão! Janete, quer ir lá em casa assistindo filme? Nossa, Zoinho, que apressadinho. Tá bom, vamos lá. Finish it! Memes Games apresentou o Zoeirama. Mano, esses caras têm que fazer mais jogos, velho. Na moral. O cara entregando na onça. Criado por Cleiton Lima. Francisco Pinho, Wagner Pinho. Música, Vitinho, memes, programação. Eu não vi o que eles falaram ali. Lucas Neto. Roteiro, animação. Ok, guys. Negócio seguinte. A pizzaria do Romário agradece a preferência. O cara ali de novo entregando... um bagulho. Guys, negócio seguinte. Gente, se você curtiu, se você chegou até aqui, primeiro você é um herói. Muito obrigado por isso. E se você curtiu, páginas youtubers. Aqui, ó. 16 bits da desimpressão, bitgamer, canal, blá, blá, blá. Todos os youtubers que apareceram no jogo. Que eu não conheço ninguém, exceto o rato borrachudo. Proibido tocar, colocar a placa ali. Guys, se você gostou do vídeo, não se esquece de largar o like aí. É super importante. Se inscreve aí no canal. Tô fazendo lives de segunda a sábado, às 8 da noite, beleza? Então apareçam lá, que é bastante maneiro. A gente tá jogando diversos jogos legais lá. E se você quiser ser membro, clica aí embaixo. A partir de 2,99 você pode ser membro e ter benefícios exclusivos. Tanto quanto lives exclusivas, beleza? E é isso, guys. Deixa eu ver se... Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Qualquer coisa eu corto. Muito obrigado pela presença de todos. Um abraço. Se cuidem. E viva a zoeira. Porque de zoeira never ends. E o carinha tá comendo a pizza ali em vez de entregar. Ah, o pato agora. Valeu, guys. Um abraço. Se cuidem. Um abraço. Ok, o Trump gostei muito, que eu devo rir. Numa coletiva de imprensa.